Eu vou substituir temporariamente o professor Paulo Bussi na mesa, enquanto ele está a caminho. Então, assim que ele chegar, ele retoma novamente a mesa. Eu gostaria, então, de convidar para compor essa primeira mesa do seminário Eugênio Vilar Montesinos, da Organização Mundial de Saúde, de Genebra. Lígia de Salazar, da Fundação para o Desenvolvimento da Saúde Pública, do Xilombeno. E Luiz Davi Cachéu, pesquisador do Departamento de Epidemiologia da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Bom, essa nossa mesa, intitulada Produção Social da Saúde e da Vida, na interface entre ciência, políticas públicas e ação social, como todo seminário, contou com um termo de referência. E esse termo de referência foi cuidadosamente preparado por um grupo organizador, do qual fez parte, além do CEP, da própria Fiocruz, do Cris, também o Instituto Nacional de Saúde Pública do México, através da professora Nelly Salgado, e da Flaxo Chile, através da professora Uriele. Então, eu vou ler a emenda, só para ter uma ideia de qual foi a base da nossa encomenda que fizemos aos nossos convidados para esta apresentação. As recomendações recentes da Organização Mundial da Saúde para a atuação internacional sobre os determinantes sociais da saúde colocaram em pauta a reflexão sobre as relações entre economia, sociedade e natureza na produção e reprodução das iniquidades sociais. Múltiplas experiências globais, regionais e locais de debate, adaptação, implementação e sistematização de iniciativas que dialogam com os determinantes sociais da saúde vêm sendo realizadas a partir de diferentes abordagens. Torna-se necessário o esforço de sistematização para a melhor compreensão do campo de atuação dos diferentes atores, governamentais e sociais, num cenário de profundas transformações do Estado, da sociedade e dos governos. Esta mesa convida a refletir sobre a indissociabilidade entre ciência e política na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas e ações sociais voltadas para a iniquidade social. Bom, dando início, então, ao nosso debate, eu vou passar a palavra para o professor Eugênio Vilar Motezino, que ele é coordenador do Departamento de Ética, Equidade, Comércio e Direitos Humanos, Informações, Evidência e Pesquisa da Organização Mundial da Saúde. Médico-pediatra, mestrado em Saúde Comunitária em Países em Desenvolvimento, da London School of Agene and Tropical Medicine, e governabilidade e desenvolvimento humano pela Open University of Catalonia. Ok? Muito obrigado, Eugênio. Você tem em torno de 20 a 25 minutos para fazer sua fala. Bom, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer muito aos organizadores deste evento. ...por ter nos convidado para... Parece ótima a oportunidade de poder ter uma discussão entre nós sobre esses assuntos na Latinoamérica e no nosso país através de um auditório tão interessante. Eu acho que hoje de manhã nós tivemos uma oportunidade de poder ver as riquezas, experiências e visões que existem no grupo e me parece, então, um grande desafio poder discutir isso tudo com vocês. Eu vou falar, então, em relação à perspectiva da OMS, que é onde eu trabalho, mas algumas opiniões sobre assuntos mais políticos eu vou fazer de maneira pessoal. E eu acho que isso é muito importante, porque, embora realmente me interesse que se conheça a trajetória da OMS nesse assunto, existem muitos aspectos, como nós vimos hoje de manhã, de uma índole mais política e ideológica, que a OMS, na verdade, não teria que ter uma postura para vocês. Mas, outra coisa que eu gostaria de mencionar, que eu vou falar, embora o assunto seja a produção social, da saúde e da vida, que é uma coisa muito ampla, esse assunto engloba muito mais do que isso, ou a determinação social da saúde. Mas eu vou me referir mais a perspectiva do determinante, que é o que eu conheço mais, onde eu tenho mais experiência. E, basicamente, o que eu quero fazer é refletir com vocês alguns assuntos em relação à evolução histórica do conceito e da prática. Tentando ver a interface entre a ciência, políticas e ações sociais, a partir, digamos, do que já tem sido desenvolvido durante a última década, depois da Comissão Determinante da Saúde. O assunto das delíniões sociais não é nada novo. Na verdade, eu acho que todos estamos de acordo que o assunto foi, se não conhecido cientificamente, mas depois da excelente apresentação hoje de manhã, me acordo, eu acho que o assunto ciência, como tal, é muito importante, mas poderíamos focá-lo mais como um assunto de conhecimento, graças à excelente apresentação que ele fez em relação à referência de experiências, poder cobrir a complexidade em relação a esse assunto. Então, mais do que a própria ciência, eu vou me referir ao tipo de conhecimento, não apenas conhecimento científico, e ver como pode interagir ou inspira o assunto, desculpe, de políticas públicas, especialmente a ação social em geral. O assunto dos determinantes sociais, eu acho que começou com a própria humanidade, pelo menos o enfoque, o conhecimento das ideias, começaram com a própria humanidade. Tanto as civilizações antigas, como as populações indígenas, tinham um conceito, possivelmente não científico, mas um conceito, uma ideia bastante importante, no caráter holístico, não somente a saúde, mas a relação da saúde, meio ambiente, economia, agricultura, religião, vida espiritual, a saúde, a doença, e esse conhecimento holístico integral foi desenvolvido na humanidade desde a sua origem. Alguns desenvolveram esse conhecimento ou esse enfoque de uma maneira muito científica, mas a humanidade convive com esses conceitos muito dificulados das religiões e que consideraram a base das ideologias em diferentes partes do mundo que vinculavam de maneira holística o nosso corpo, a nossa vida com o meio ambiente. E, na verdade, a história da humanidade, nós temos tido uma evolução com esses enfoques holísticos integrais e enfoques mais reducionistas. Então, a etapa mais científica quando o capitalismo é desenvolvido, especialmente na segunda metade do século XIX, podemos afirmar que a captura ou enfoque circunscrita em relação à saúde vinculava também os interesses comerciais que o capitalismo desenvolvia no campo da saúde e doença, especialmente com a evolução do conceito do determinado social, uma tensão entre os enfoques holísticos e os enfoques muito mais circunscritos. A construção dos estados na humanidade foi gerando também um avanço político para o desenvolvimento desses conceitos e dessas ideologias, traduzindo-se em políticas públicas. Eu me refiro, então, por exemplo, a Sítua, no Peru e na região do Nicanato, que foi uma política pública o Estado Inca, embora tivesse o costume desde as culturas breves, onde eles celebravam, comemoravam a pureza e a harmonia dos homens e da saúde com o meio ambiente e com a limpeza, a higiene e se limpavam através de campanhas maciças com a purificação vinculando o assunto da saúde com o meio ambiente e com a natureza. Porque, então, os estados quando eram construídos nas definições políticas públicas, estavam concorporando esses enfocos e ideologias de termínios sociais que foram implementadas dessa maneira no mundo inteiro. Mas, então, obviamente, do ponto de vista já referido-se ao assunto do conhecimento científico do tema, costumamos assinalar como a pessoa, o momento, o momento histórico no qual esses conceitos começam a evoluir de maneira mais científica. E o reach-off é tanto para a sua generalidade como também seu conhecimento, mas também pela sua própria inserção, não apenas como médico, pesquisador, acadêmico, o seu pai era patologista, mas também era político. A sua inserção como político e pesquisador lhe deram uma visão que todos conhecíamos e que, desde então, sintetizamos um pouco mais com medicina social e como uma ciência em construção. E na época dos bichos, metade do século XIX, seria também uma etapa importante o desenvolvimento do capitalismo, que naquela época também era chamado capitalismo salvagem. E nessa época também vinha a atenção entre o que era conhecido como evolução do ritualismo, individual primeiro, depois o coletivo, e os Estados eram responsáveis pelas ações do que a medida social da época do bichos, deram a oportunidade de poder fazer um contraste de uma maneira muito... Até agora nós fazemos com a ideologia imperante naquela época, que foi o capitalismo que, obviamente, continua nos tempos de hoje. isso é importante para poder entender também a evolução do conceito e da prática também nessa época mais cercana do capitalismo, que é a época neoliberal. Mas, digamos, a tensão, conflito, fáceis de entender com o enfoque de medicina social e o capitalismo cultural, é feito há muito tempo, especialmente na Europa. depois da época de Bishop quando também foi desenvolvida a segurança social, foi, digamos, depois da Primeira Guerra Mundial, o espaço entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial depois, entre essas duas guerras, quando o enfoque da medicina social chegaram a ter uma discussão e debates mais internacionais, especialmente depois da Primeira Guerra, quando eles começam a construir instituições mais intergovernamentais, onde foi feito um debate muito importante no seu interior sobre os enfoques das dimensões sociais e naquela época feito por médicos muito importantes que vinham da Europa Oriental, que determinavam também uma tensão entre os enfoques da medicina social e os enfoques que vinham do micróbio, o microbiolismo, dos micróbios, dos vírus que vinham do Instituto Pasteur. Então, foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com o workshop da saúde, da Liga das Nações que antecedeu a construção da ONS depois da Segunda Guerra Mundial, que tivemos um debate em um nível muito mais internacional sobre esses assuntos. É importante destacar que com o fluxo da Revolução de 1917 e o triunfo da Revolução ao ponto de vista e o final da Primeira Guerra Mundial, temos uma condição política para que grupos de pensamento avançado possam impulsionar o assunto de medicina social que depois, na Segunda Guerra Mundial, e os esforços para criar as Nações Unidas convergiram para que esses grupos de medicina social avançada pudessem fazer colocações que seriam cristalizadas na Constituição da ONS, que é um enfoque de medicina social e que, a provarão de avaliação que até hoje nós utilizamos, que é consensual, de que a saúde definida em termos de bem-estar e referia-se ao assunto físico e social e, desde o início da ONS, foi cristalizado o enfoque de medicina social que nós temos até o momento. Mas, depois da Primeira Guerra Mundial e a construção do Estado, depois da Segunda Guerra Mundial e a construção do Estado de bem-estar, houve uma evolução dentro da própria ONS e o espaço governamental que a ONS lidera. Houve muito debate e também muitas épocas quando os enfoques de medicina social e determinantes sociais da saúde caíram. O mito foi da nota que aconteceu também no contexto político da insurgência dos não alinhados, cartéis produtores, petróleo e outros que estabeleceram o arcabouço político que favoreceu que esses enfoques pudessem ser expandidos e que deu à luz à ONS e à Conferência Internacional da Atenção Primária da Saúde que depois, como nós sabemos, também, com o influxo de outras posições dentro da saúde, sofreu um fracionamento e o conceito de primeira saúde foi fracionado e se perde o caráter integral. Então, a evolução depois dessa data foi uma evolução que dependeu muito de próximo dos contextos internacionais políticos. Agora, eu vou falar sobre a última etapa, os 30 últimos anos ou 40 últimos anos nos quais aparece no capitalismo o pensamento neoliberal, todo o trabalho do Friedman, von Heide, que dão ao capitalismo um impulso que é o que nós estamos vendo até agora e que determina que a distribuição da riqueza tenha uma expressão em relação à inequidade na riqueza e nos... das contribuições que nunca foi visto na história da humanidade. Thomas Pick estudou isso com muito afinco e nesse momento existe um debate muito importante nas ciências econômicas em relação a esse assunto da inequidade que é a característica da nossa época. E eu acho que existe um consenso que a equidade e a inequidade não somente na saúde, mas em geral, é um signo a característica básica da nossa época como resultado desses enfoques neoliberais. E eu aprecio também que no ano de 2005 a Organização Mundial da Saúde com o doutor J. Leon Link que faleceu infelizmente pouco tempo depois e ele procurou uma maneira de poder entender da melhor maneira possível a explosão de inequidade na saúde e resultados na saúde. E aí eu acho que a Comissão de Interminantes Sociais da Saúde que durante três anos serviu para levantar provas e ter um nível de consenso intelectual em relação ao assunto dos determinantes de regressão depois ao ter o auge que os determinantes tiveram no passado quando foi criada a OMS e cristalizando-se na Constituição. Então, no ano de 2005 a 2008 quando é publicado o relatório da Comissão onde aparece então na OMS e na articulação inter-governamental da organização o debate sobre o assunto dos determinantes sociais da saúde como é entendido também especialmente na nossa região e foi a partir dessa época o influxo de alguns países e de alguns grupos e eu quero referir aqui e agradecer como sempre ao Brasil que foi o país que liderou a OMS desde o princípio ao lado político a organização do governo de organismos do governo o impulso não somente em relação a determinantes sociais da saúde mas também com o enfoque que a omissão deu no sentido do vínculo de determinantes sociais da saúde como a inequidade na saúde ou seja historicamente esse assunto foi sempre válido mas o vínculo com a inequidade na saúde para explicar a inequidade na saúde e para procurar superar essa inequidade se incluem os determinantes como inequidade foi um critério para nós uma contribuição muito importante da comissão como também foi a consideração importante obviamente de que o serviço de saúde constitui na verdade um determinante social da saúde e esse é um foco muito importante muito válido em termos políticos para a saúde pública tendo tanto peso político o termo de serviços muitas vezes isso não é muito considerado mas é muito claro que o serviço da saúde o sistema da saúde não são apenas um determinante social porque eles vêm da sociedade das suas prioridades da sua ideologia dos seus recursos das prioridades que eles estabelecem na distribuição dos recursos e portanto um determinante social importante foi logo depois do relatório da comissão que o Brasil liderou e propôs uma instância que pudesse ter um consenso político no assunto dos determinantes sociais da saúde por isso propôs a organização da Conferência Mundial dos Terminantes da Saúde aqui no Rio justamente durante esses dias são quatro anos desde aquela conferência e nosso entender foi uma conferência histórica porque depois voltamos a trazer as concepções mais integrais da saúde vinculando a inequidade e desde então foi gerado um consenso entre os governos membros da organização em relação a necessidade de estabelecer políticas específicas para sua implementação passando de si um conceito apenas para poder ser uma prática no fazer das políticas públicas do país são cinco áreas que foram definidas vocês conhecem mas eu vou mencionar de novo a primeira é a governança da saúde a governança intersexual da saúde que é o assunto da política que nos convoca que é muito importante a segunda a necessidade que os setores da saúde ministérios da saúde tenham também um enfoque de determinação social da saúde para superar a inequidade da saúde dentro do programa de saúde pública e serviços da saúde que como vocês sabem são os nossos braços nossas mãos digamos dentro do setor a terceira a necessidade também de promover a participação social que talvez seja a área menos envolvida mas a sociedade civil tem sido muito ativa em muitas zonas do mundo na mecanadina também e a quarta necessidade de gerar um alinhamento internacional em relação ao assunto para ter um consenso que permita então dar o suporte aos países na colaboração do desenvolvimento eu vou me referir aqui um pouquinho mais se eu tiver mais tempo quando eu falar das metas do desenvolvimento sustentável porque eu acho que existe um problema muito importante em relação a isso aos três semanas até o desenvolvimento foram aprovadas essas metas e na última era a medição e monitoramento que é muito importante e que não somente é importante a medida que permite saber como estamos avançando ou não nesses assuntos mas também particularmente é importante por causa da apresentação a prestação de contas e responsabilidade que nos permite fechar o ciclo político e que seja em função das avaliações que a sociedade deixa as políticas é que determine uma melhora e dar também o poder aos atores de poder então gerar um ciclo de vida político importante eu gostaria agora de me referir rapidamente porque a interface entre o conhecimento as políticas e a ação social tem a ver principalmente com os temas do governo não exclusivamente mas sim de forma importante foram os governos do interior da OMS que se alinharam no debate do relatório da comissão e posteriormente do debate da declaração política do Rio que foi aprovada aqui há quase quatro anos e se posicionaram a favor ou contra de uma organização como a OMC e foi o Brasil e a ONU na Suíça é importante que seja dito que foram os que lutaram nesta conferência aqui no Rio para conseguir que se aprove a declaração política assim como foi aprovada houve países que estavam contra no entanto foi o impulso e o peso político do Brasil e o Nassu para conseguir que isso fosse aprovado eu acho que isso é importante porque realmente apesar das críticas justas as críticas compreensíveis da sociedade civil que por exemplo durante a conferência do Rio foram expressadas em uma conferência alternativa sempre indicavam que a OMS estava mediatizando o tema de determinantes sociais e essa também foi lançada no Rio de forma intensa e nós como organização neste caso reconhecemos plenamente que como instituição intergovernamental com 184 Estados-membros é difícil poder pensar que se possa ter o pensamento mais avançado que possa ser sustentado a partir da sociedade civil eu não digo isso para desculpar os problemas da organização mas é para entender qual é o marco da OMS versus o marco importantíssimo que a nossa região teve com instituições como o LAMES que desenvolveram em mais de três décadas um movimento social um conhecimento e uma prática muito importante no tema de determinação social da saúde que chegou a empoderar o trabalho de muitos governos principalmente nesta última época onde vários países da América Latina optaram por políticas alternativas ao neoliberalismo e essa é uma das coisas que eu gostaria que discutíssemos e podemos fazer isso aqui na América Latina e no Brasil como foram essas experiências dos países progressistas que encarnavam e incluíam companheiros da ALAMES na formulação das políticas como foram concretizadas as mesmas em contextos políticos favoráveis contextos que talvez estejam mudando parece que estão mudando então temos que ver como fazemos com o tema dos governos as políticas e a ação social eu estou quase alcançando os 20 minutos portanto vou tentar concluir para falar também sobre o tema das metas de desenvolvimento objetivos de desenvolvimento sustentável porque o debate dos determinantes sociais da saúde para reduzir as desigualdades da saúde é um debate central não só no campo da saúde mas no campo do desenvolvimento esse conjunto no entanto as propriedades de desenvolvimento estão evoluindo de uma forma bastante importante uma das vertentes importantes que temos que considerar é o tema do desenvolvimento sustentável e o desafio da mudança climática para esses enfoques que tivemos já não podemos pensar nos enfoques de desenvolvimento que sejam de esquerda ou de direita que nós tínhamos antes tendo um desafio como o que temos que é a mudança climática eu acho que a reunião do Rio de Rio mais 20 nessa cidade conseguiu chegar a um documento bem avançado para conciliar o tema desenvolvimento da saúde para reduzir a desigualdade na saúde com o tema desenvolvimento econômico e meio ambiental assim existe um desafio muito grande e não podemos falar só de determinantes sociais da saúde temos que falar de determinantes meio ambientais a sua integração e como fazemos o marco do desenvolvimento do seu conjunto para ter modelos e propostas de desenvolvimento que sejam viáveis e que respeitem o meio ambiente agora que estamos numa situação crítica há três semanas da Covid-1 em Paris e com tudo que aconteceu em Paris durante este final de semana portanto muitos temas confluem em relação ao debate desses sistemas e a partir da área da saúde a nossa aposta é um enfoque de determinantes sociais porque é o que vincula a saúde com o desenvolvimento existem outros temas que também vinculam mas achamos que os determinantes são o conceito mais holístico que tem um desenvolvimento histórico que nos permite posicionar nos temas de desenvolvimento e mudança climática de uma forma sólida por último em relação a essas motas do desenvolvimento sustentável eu queria dizer que ainda não foi gerado um debate em relação a como 17 metas como uma área de saúde como a meta 10 que é a meta de igualdade na saúde equidade na saúde podem passar pelo risco de se constituir em silos e ser fracionadas e não permitir ter um enfoque holístico que nos faça ver que a saúde não está só no objetivo número 3 mas está também nos outros 16 objetivos e que é fundamental que os nossos países e ministérios da saúde assumam a liderança para que possamos desenvolver de forma integral e intersetorial por meio de mecanismos de saúde e todas as políticas para poder tirar benefícios desse enfoque integral e não só circunscrito marcado dentro de um circuito que poderia estar enclausurados em determinados enfoques esse debate é muito importante na América Latina e talvez mais importante em países menos envolvidos onde a sua defendência da chamada cooperação internacional é muito grande portanto estamos seguros de que se não temos enfoques integradores cada agência vai considerar o seu próprio objetivo e vai colocar dinheiro e recursos para um único objetivo quando sabemos que em nenhum caso estão os 17 objetivos portanto corresponde desenvolver a partir dos enfoques determinantes sociais desenvolvimento das políticas que nos permitam vincular esses diferentes componentes da saúde que estão nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável acabou o meu tempo eu lhes agradeço espero que possamos passar essa discussão mais adiante obrigado doutor Eugênio pela sua apresentação depois teremos oportunidade então de abrir para o debate então agora eu convido a professora Lígia Malagonde Salazar que é diretora da Fundação para o Desenvolvimento da Saúde Pública professora titular da Escola de Saúde Pública da Faculdade de Saúde da Universidade Del Valle doutorado em avaliação da Universidade de Maguil no Ganadá mestrado em Saúde Pública pela Liverpool University na Inglaterra mestre em Administração em Saúde da Universidade Del Valle integra várias redes e grupos de pesquisas relacionados a evidências efetividade impacto de políticas e programas em saúde promoção da saúde coordena o projeto regional latino-americano de evidências de efetividade em promoção da saúde promovido pela International Union for Health Promotion and Education da França de 2002 a 2008 e até o ano de 2007 membro do Comitê Assessor de Pesquisa em Saúde da OPAS de 2009 a 2012 membro honorífico do Painel Mundial de Especialistas em Promoção da Saúde da OMS e diretora associada do International Journal of Public Health seu interesse se relaciona a pesquisa avaliativa de políticas e programas de saúde pública por favor Lígia Bom, creo que buenas tardes se escuta bem esse nome sim não eu vou aqui sim buenas tardes de novo aqui em Brasil muito contenta como sempre de estar com vocês esta manhã falavam de la amabilidade de la solidariedad de la entrega aos brasileiros e eu sou testemunha disso muito obrigado a Patrícia pelo convite para estar aqui eu vou falar da concepção teórica do que é do que são os determinantes sociais da saúde as inequidades da saúde mas me referindo a um caso em concreto que é num município e isso mostra qual é a viabilidade de aplicar toda essa teoria ao campo prático nesse sentido eu vou fazer reflexões sobre o que nós fizemos dez anos trabalhando neste mesmo município e isso nos deixa uma lição que eu gostaria de compartilhar com vocês primeiro então está o conteúdo pois eu vou falar sobre uma reflexão iniciais vou fazer um enfoque de quais são as inequidades no território desse município e alternativas para enfrentar isso e a resposta os mecanismos e os instrumentos eu vou fazer a minha apresentação de forma rápida para resumir uma experiência de dez anos enfim não é fácil mas eu tentei considerar pelo menos os aspectos fundamentais eu gostaria de dizer que neste enfoque nós tivemos vários parceiros e chama a atenção como vários grupos de pesquisa da Universidade da Escola de Saúde Pública de onde eu venho e também a instituição que eu estou dirigindo uma corporação que tem a ver com agricultura os hospitais as instituições educacionais e algo muito importante o governo municipal e eu mais adiante explicarei por que então vamos fazer algumas reflexões primeiro é que temos um problema na prática a pergunta é por que apesar de tudo que nós sabemos por que apesar de toda a pesquisa e todas as teorias por que não conseguimos cumprir os nossos objetivos eu acho que essa é uma pergunta que temos que fazer para saber se estamos seguindo o caminho correto ou se temos que reorientar a nossa prática neste sentido existe uma desassociação entre o que é teoria e prática em relação aos processos de mudança processos de transformação e é aí onde nós temos uma caixa negra nunca a revelamos ou mostramos para ver o que serviu ou o que não serviu então essa é a primeira ou seja reflexão existe uma dúvida sobre a prática a segunda tem a ver com que nós essa é a resposta o que nós sempre fazemos é essa resposta às agendas inconcluídas ou seja nós não conseguimos alcançar os objetivos em algumas então criamos novas estratégias novas abordagens mais complexos e coexistem nesses desafios do momento com os desafios anteriores então se vocês veem é a mesma concepção do que o doutor Bilhar falava em termos de determinantes e as respostas então a resposta se dá em ir no atendimento primário em promoção da saúde em determinantes sociais da saúde e as políticas então vejam que em todo esse processo existe uma complexidade ainda maior mas a resposta temos propostas para implementações em estruturas que são desiguais por natureza e entre outros pontos são incoerentes com esses nesse sentido eu quero resgatar o que é fazer o acompanhamento e monitoramento e avaliação disso para saber por que não funciona porque é uma hipótese estamos colocando em prática mas não validamos isso podemos se não serviu nós buscamos outro nome não é qualquer um desses mas usamos outro quando na verdade o que nós temos que fazer é ver quais são as estruturas onde nós podemos nos basear o outro caso é o desequilíbrio de relações de poder então existe algo muito importante que eu gostaria de mostrar bem entre o que é o fortalecimento sim não é para indicar aqui então existe uma incoerência não tenho tempo desculpem entre o que desculpem aqui entre o que são as estruturas de poder e uns estados centralizados por mais que falhemos de descentralização é isso na prática pouco acontece então a estratégia deveria ser nos orientarmos para criar sociedades ou fortalecê-las organizadas participativas e com capacidade para intervir nós não fazemos isso ou seja nós damos continuidade dizemos que há participação e há empoderamento mas não abrimos espaço de participação eu diria que isso acontece é como uma ofensa às vezes criamos umas expectativas mas quando eles já vão participar não existem os espaços de participação assim nossa proposta no que nós estamos trabalhando agora é fortalecer a sociedade civil para sua relação com o governo o governo territorial que entre outros agrupa todos os setores isso acontece através do que? através do plano de desenvolvimento territorial neste caso o plano de desenvolvimento municipal mas veja que aqui existe uma mudança prática quanto às orientações não é através do setor da saúde é através do governo com seus programas de desenvolvimento o que acontece com isso? nós o que vimos é que em um dos municípios por exemplo o plano de desenvolvimento municipal uma pessoa é paga para que o faça e faz isso por partes e não se encontra em definitiva então temos que criar uma capacidade para isso uma capacidade local para atuar mas vejam que se nós fazemos uma reflexão sobre o que nós fazemos fazemos o que sabemos fazer o que é demandado isso é muito importante as pessoas fazem conforme o que vão ser avaliados e com as normas e nós dizemos não, eu não posso sair daqui dessas normas porque as normas de cada setor tem suas normas e tem a sua lógica de planejamento e nós não vamos mudar essa lógica tão facilmente nesse sentido então nós fazemos aquilo pelo qual somos avaliados e sim isso é compreensível eles me avaliam por isso então eu vou fazer isso então vamos fazer o que tem disponibilidade de recursos e o que não tem um trabalho extra então vejam que nós vemos que temos desenvolvimentos muito grandes em teorias sobre a saúde a equidade desenvolvimento sustentável etc mas teorias muito complexas e quais são as implicações dessas teorias na prática e temos também enfoques estratégicos e programas mas temos de forma muito limitada o aspecto de fortalecimento de capacidade institucional da comunidade da sociedade civil ou seja as instituições fazem programas novos em estruturas antigas que definitivamente não solucionam o problema continua ali por isso está a pergunta por que não conseguimos fazer o que tínhamos que fazer e isso depois de tantas décadas de trabalho como disse o doutor há bastante tempo falamos dessas desigualdades e talvez tenhamos que falar não de saúde mas de bem-estar esse é o elemento articulador institucionalização e fortalecimento de estrutura de apoio monitoramento e avaliação do processo de mudanças e resultado ali vamos ter um painel sobre avaliação então eu vou falar disso mas de um modo geral fortalecimento da capacidade e balanço de relações de poder nós já não sabemos a questão é como isso já sabemos como fazer e vou mostrar como desde monitoramento de avaliação isso pode acontecer portanto pensar na lógica de abordagens dos problemas sociais da saúde a pergunta é a seguinte seria viável a redução da inequidade da saúde e reduzir as inequidades sociais eu deixo esse pensamento com vocês para que vocês possam analisar porque a inequidade na saúde o problema é sempre até o momento aconteceu em termos de incidência e prevalência das doenças porque a inequidade social é uma natureza política e social e por isso temos o plano de desenvolvimento se nós fizermos isso nas zonas setoriais porque a outra demanda uma ação intersetorial o interesse é fazer o complemento com a adição de outros então não é integrar mas como isso pode me ajudar na função que eu tenho que efetuar o interesse do outro é ter planos de desenvolvimento territorial que podem ser coerentes com a necessidade de demanda da população a liderança das inequidades está na saúde e damos uma função que vai conseguir não vai conseguir devido a sua estruturação interna normativas etc as inequidades sociais estão no setor governo e sociedade civil com mecanismos de controle de seguimento de tudo isso a resposta quando falamos em equidade na saúde é uma ênfase no acesso e cobertura porque nós definimos que o problema é da incidência e prevalência obviamente no outro nós temos respostas populacionais territoriais que vai muito além do setorial e a temporalidade na saúde é a curto e médio prazo e a outra tem uma limitação que são os planos do governo e da sociedade civil mas se nós fizermos um contrato social digamos com a sociedade civil ela mesmo será encarregada de fazer o seguimento disso isso tem a ver com a relação de poder etc você tem que me avisar quando tem o tempo esgotado quanto tempo me fica nosso bom outro assunto é a abordagem dos determinantes se está em termos de uma perspectiva sociopolítica porque já foi mencionado que com base no enfoque dos fatores de risco e doenças para poder fazer a construção de um ambiente de territórios promotores da saúde integra também a abordagem em relação à integração de iniciativas setoriais com os planos de desenvolvimento territorial bom depois discutiremos a saúde em todas as políticas mas cuidado com essa parte e também aumentar o olhar assistencial que até o momento assistencial para promover a saúde e cuidados com a vida e também gostaria de achacinar sobre o que o Dr. Vigar estava falando sobre que a saúde está em todas as políticas e que a saúde não pode estar apenas no programa territorial concreto de desenvolvimento orientado para o bem-estar então existem muitos objetivos e muitos desafios também culturais técnicos sociopolíticos normativos etc que eu não vou me deter porque eu não tenho tempo suficiente para isso mas o que nós fizemos nesse município para conseguir tudo isso que eu mencionei temos que movimentar temos que mudar temos que reorganizar a estrutura e esses são instrumentos e sistemas de informação por exemplo tem que cumprir com a atividade de cobertura mas a incorporação dos determinantes tem que se relacionar e não existe e não existe no sistema temos que mudar o sistema de vigilância porque nós vigilamos e a prevalência de risco etc etc e a mortalidade então existe uma quantidade enorme de aspectos por exemplo existe um desconhecimento da maneira de comunicação nós não nos entendemos e queríamos conversar e queríamos confluir para o mesmo objetivo mas não conseguimos o que nós fizemos foi trabalhar obviamente temos que considerar os fatores de risco mobilidade mortalidade doenças mas nós contextualizamos nesse momento o que acontece com esse monitoramento nós usamos isso para mostrar a vocês que está vinculado esse município por exemplo é um município campestre com 78% da população com agricultores e um município latifundário ou uma parte dos aposentados constrói uma casa isso muda totalmente se nós pudermos discutir isso mais a frente mas quero chamar a atenção de vocês sobre isso e obviamente a pobreza também existe então por que acontece isso? esses fatores de risco e por que temos a prevalência de mobilidade etc e quais são as tendências? nós estamos acostumados a olhar como fazer uma fotografia do momento que acontece agora mas não temos um olhar para as tendências que são muito grandes nesse sentido então nós criamos uma coisa que considero funcionou muito bem que é o registro documental e fotográfico porque existem pessoas que não sabem ler e com o registro fotográfico podemos mostrar a evolução do que está acontecendo naquele município os dados de informação disponível então sempre nós fazemos colhemos informação para um projeto específico e esquecemos do que já está institucionalizado o que acontece com isso? então nós temos que fortalecer tudo isso temos informação que tem a ver com o setor saúde de educação mas nós não temos informação da população então o que nós fizemos foram processos para construção de indicadores sobre o problema o problema como foi mostrado não é de risco o problema é dispersão da população o problema é qual a resposta qual o resultado e eu quero chamar a atenção de vocês que todo esse processo para construir tudo isso tem que ser altamente participativo e nós temos que considerá-lo entre outros como parte da construção de capacidades não é um programa singular é o cotidiano como eu uso isso e tem mais sustentabilidade do que outras mas o que nós fizemos aqui foi apenas criar um sistema de informação de vigilância de base comunitária com uma experiência muito rica para contrastar o que para nós é um problema para nós pode não ser para eles e vice-versa então temos que saber os problemas e as soluções de cada um nesse sentido temos que considerar o quantitativo e temos que também considerar o impacto o risco e para isso de acordo com a análise de valorização de risco contexto de exposição que eu não vou me deter porque não existe tempo nós fizemos uma coisa que não usamos muito nós epidemiologistas que é o controle populacional então quanto risco é produzido pelo fato de que não foi feito isso se eu tivesse uma saída para isso quanto reduziria esse risco e a vulnerabilidade então esse exercício não é apenas para ser publicado mas são dados conversados com as pessoas mostrando uma realidade eu não diria uma fração da população mas posso dizer veja essa tendência existe ou seja usar tudo isso para construção de capacidade bom aqui não interessa vamos olhar esse lado para ver como fizemos esses cálculos mas também perguntar além desse significado estatístico que não importa tanto como a outra explicação que esses números podem dar contextualizar os números dar-lhes significado sob a perspectiva do que eles estão passando e no lugar onde são produzidos e reproduzidos fizemos isso fizemos gestão de conhecimento e para isso nós usamos o grupo de teatro grupo de teatro porque existe uma sobreposição de publicações então nós usamos uma coisa que eu diria que o sistema de informações de base comunitária usamos muito isso nas escolas especialmente os alunos do último ano para que no lugar de fazer tarefas de matemática com números inventados afaçam com a sua própria realidade ou seja que o programa educativo institucional fosse coerente com o que nós ensinamos fizemos uma árvore de problemas que depois alcançar o conhecimento que o problema que estão aumentando o sobrepeso o que a alimentação não é saudável nós falamos nos falamos fizemos análise que com o slide anterior nós vimos o motivo no qual isso está acontecendo e fazia com que nós olhássemos outros setores que teriam que atuar também então o problema não é a própria doença mas são planos não articulados entre si então o que podemos fazer para conseguir isso contextualizar o problema porque está acontecendo isso e usamos uma coisa que vocês não podem imaginar a riqueza como nós fizemos a percepção e a opinião sobre o que seria intersectoralidade aqui nós temos exemplos eu vou deixar com vocês na apresentação mas aqui está o que eles falam sobre esse assunto e era dito em outras palavras mas o fundo era o mesmo e também dizia porque que não funciona e com base nisso nós fizemos o outro encontro participativo com o setor do governo sociedade civil universidade obviamente e a fundação que eu dirijo etc aqui nós temos um artigo que está na página da fundação onde praticamente a conclusão do estudo desse olhar panorâmico que acontece no território que de acordo com o que está sendo visto o problema é o incremento de fatores de risco porque nós consideramos as doenças não transmissíveis ou crônicas não transmissíveis para eles seria isso mas o novo não foi analisado e quando nós fizemos a avaliação não vimos nenhuma mudança em nossas prevalências nós encontramos uma coisa melhor que foi a construção de capacidades para que eles pudessem seguir trabalhando nisso e disso podemos falar depois também nós temos que considerar que nós temos processos de mudanças que são indispensáveis funcionam sob o meio ambiente de transformação às vezes é viável consensual e a estratégia de fortalecimento das capacidades é avaliador da teoria para fortalecer a prática porque isso também não é feito por nós mas nós inventamos outra coisa porque essa não funcionou e também queria fazer uma reflexão sobre a procura da verdade não é estática mas contextual relativa e dinâmica ou seja que sempre nós vamos operar nisso e os mecanismos do processo tem que ser em cada dinâmico tem que ser sustentável e então tão importante em relação ao fortalecimento das instituições e sociedade civil para que possamos alcançar isso nós usamos estou comentando as abordagens que nós fizemos no que nós chamamos a porta de entrada e então vocês podem ver que as portas de entrada são dinâmicas nós começamos com doenças crônicas não transmissíveis fatores de risco e agora nós temos outras duas oportunidades de constituições muito importantes que é o pós-conflito na Colômbia que é o ploro dezenal que abre oportunidades de fazer muito para poder alcançar esse tipo adições temos que considerar também o conselho dos povos da minoria histórica e depois fizemos uma luta informativa e quero destacar aqui os indicadores de impacto eu estou pensando também no processo não apenas isso mostra as iniquidades talvez a gente veja isso muitos anos depois mas qual é a tendência será que estamos aproximando e temos que considerar também outros indicadores de fortalecimento de capacidade local de controle e redução obviamente da porta de entrada que foi uma das correntes fatoriais a redução da iniquidade social e comunidade em territórios promotores da saúde e essa orientação não somente é nisso mas nós encontramos que não lembramos mudanças nos indicadores de frequência de risco etc mas temos mudanças na construção de capacidades eu acho que o tempo se esgotou é outro tema importante é a complexidade ou seja o que nós achamos é a complexidade e tudo isso tem que ser considerado para poder alcançar a redução das iniquidades então as doenças crônicas e o processo de paz é uma das portas de entrada para conseguir isso mas eu não tenho mais tempo eu gostaria terminar sobre as prioridades e portas de entrada olhem o que aconteceu eu posso ter uma porta de entrada que são doenças crônicas e conflitivas mas não evoluiu vai evoluindo até encontrar mudanças políticas públicas e nos programas eu com um programa por exemplo dirigido à redução e controle das doenças crônicas como eu posso articular com outras que tem a ver com o bem-estar e tem a ver com as iniquidades não somente na saúde mas também sociais isso é como desenvolvimento e disso entre outros apareceram esses quatro projetos vamos soltar essa bom na pergunta então que eu deixo para vocês para reflexão como posso transformar um problema de saúde em um processo de transformação a favor da equidade ou seja não é somente quando eu planejo não é somente para reduzir os fatores de risco mas para criar uma sociedade de territórios que tenham desenvolvimento que sejam sustentáveis e nesse sentido entre as lições aprendidas encontramos que temos que trabalhar o que dizem uma estrutura de apoio para capacidade para participação e relações de poder definitivamente através de instrumentos como plano de desenvolvimento utilizando sistema de informação e vigilância e avaliação e isso entre outras normas desculpem existem alguns aspectos chave que eu gostaria de mencionar essa parte do que nós achamos com avaliação que eu quero deixar com vocês para vocês para saberem qual foi o enfoque estratégia as portas de entrada os mecanismos e quais são os instrumentos e aqui eu quero voltar a mencionar que o instrumento de sistema de informação sistema de vigilância e monitoramento e avaliação são na verdade um insumo muito importante para isso eu não posso dizer às pessoas que façam uma vigilância quando nem sabem do que estamos falando bom nesse momento então nós temos novos problemas novos achados novos atores novos desafios mas também novas oportunidades e entre as conclusões vamos destino das conclusões mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês não nós temos que como essa não há uma atividade essas políticas essas hipóteses de trabalho vão a nível local eu comecei a procurar me chamou a atenção que nos Estados Unidos Índia, França Equador, África América Central está aparecendo isso a nível local com uma grande diferença o seu sistema de governo substituições são diferentes vocês sabem o que eles estão fazendo existem cooperativas que mudaram a moeda local existe empréstimos sem juros e também energia solar plantações etc mas a pergunta é por que isso pode ser feito e por que nós não tivemos durante esse tempo tantos problemas e com isso eu agradeço muito e me fizeram correr muito muito obrigado pela atenção muito obrigado nos perguntarmos, eu acho que fez uma apresentação que trata de algo importante, que são as conexões entre a saúde e o desenvolvimento local, e agora podemos colocar algo mais que seria como localizar tudo isso no plano recente, no programa recente assinado pelos nossos chefes de Estado, que é o tema do desenvolvimento sustentável em termos globais, com compromissos. Eu acho que esta apresentação nos faz uma chamada muito... Não sei por que eu estou falando em português, vou falar em português, mas resulta mais fácil. Bom... Acontece num momento extremamente importante e a sua apresentação nos traz uma pergunta, nos traz um desafio interessante, que é como localizamos todo esse processo local, nacional, que a Lígia nos traz, também num compromisso global e com desafios muito importantes que estão sendo colocados também no plano internacional global. Eu acho que isso servirá para uma discussão posterior. Eu não queria perder o embalo da sua apresentação, dizer que nós recebemos uma notícia que o Paulo Sabrosa terá dificuldades de vir, não vai poder vir, infelizmente, mas nós temos uma outra estrela da casa, uma outra estrela brasileira aqui, que é também professor da Escola Nacional de Saúde Pública, como eu, como o Paulo. E o Castiel, o Luiz David Castiel, vem ao longo da sua história de profissional, professor, pesquisador, colocando instigantes questões desde o ponto de vista, não exclusivamente da epidemiologia, mas de uma visão mais abrangente da saúde pública, que inclui todas as questões que nos são instigantemente colocadas também pela epidemiologia. Então, eu vou pedir ao Castiel a sua intervenção, depois, queria anunciar uma substituição, não, mas convidar a ex-senadora Ideli Salvat, que agora, brasileira, que agora está na Organização dos Estados Americanos, para também nos falar um pouco da dimensão continental sobre essa questão da produção social da saúde e da vida. Castiel, muito prazer. Buenas tardes. Sem embargo, eu não vou falar em espanhol. Mesmo que o Paulo tenha sugerido que ele consegue, eu já digo que não vou tentar. Antes de tudo, eu queria confessar uma coisa para vocês, que eu estou muito inspirado, apesar de ser uma palavra já gasta, todo mundo inspira, todo mundo, mas pela apresentação do Miacoto pela manhã, e pensei, e claro, não tenho essa pretensão, mas de falar um pouco da minha história contada, eu estou sendo obrigado a incluir um novo um novo fator, é que eu me tornei um idoso regulamentar, ou seja, eu tenho direito a vários brindes que a gente ganha quando vira um idoso regulamentar. E dentro dessa história natural da saúde, apesar de eu não concordar muito com essa ideia do natural, mas eu sinto já alguns efeitos, e um deles é que eu não sei se eu atendi a encomenda que o Gustavo fez, porque eu não sei se da hora em que eu li o material, até a hora que eu fui preparar, eu ainda era, eu acho que eu não era idoso regulamentar antes, e depois eu me tornei, e eu estou vivendo agora no que se chama a era do esquecimento global. Bom, eu vou tentar tornar isso o menos entediante possível, e vou falar desses diagramas circulares que nos envolvem. Esse aqui, por exemplo, a encomenda ficou como determinantes sociais, depois eu fui olhar e vi a produção social da saúde e da vida, entre ciência, política e publicação social, e eu confesso que cada um desses temas, ele dá pano para manga, para abacaxi, para várias abordagens, e eu sinto que nesse meu estado etário eu não consigo dar conta. Ainda mais com interface. Eu mal dou conta dessa história de ciência, que aliás eu não dou, ela é que dá conta de mim, então eu resolvi estudar um pouco, um comentário crítico, que de certa maneira foi já enunciado na parte da manhã por alguns colegas meus, da época em que existia uma crítica à história natural da doença, aos níveis de prevenção, que a epidemiologia social era uma coisa diferente, e eu ainda sou dessa época. Bom, eu vou talvez estremecer um pouco esses diagramas circulares e confessar que com a idade eu estou me tornando uma pessoa muito mais espiritualizada. e não consigo evitar de incluir essa característica, que está se tornando uma parte importante de mim. E eu resolvi fazer um comentário, espero que breve, chamado Vontade de Mandala. Por favor, evitem trocadilhos. Começo com essa mandala, que é o logo da Organização Mundial da Saúde, e que tem um dado curioso, além de ter esse elemento que lembra várias profissões da saúde, ela tem um dado curioso, é que de fato, claro que existe a OPS, que se dedica à América Latina, mas na configuração dessa, eu vou chamar de mandala, o centro, de fato, reflete as nações centrais. Se vocês forem perceber, no centro, claro que há exceções a essa analogia. Agora, como eu estou numa via mais espiritualizada, eu quero mostrar para vocês essa mandala, que é a mandala do OM, que depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer o som, para buscar boas energias, e descobrir que o OM é a vibração natural do universo. Eu ficaria em dúvida de que maneira a gente poderia dizer que é a vibração social do universo, mas o natural tem um vigor. E mandala é um círculo. Então, eu fico vendo o quanto que os diagramas circulares, eles atuam como mandalas, como instrumentos que levam um tipo de meditação, que vira pensamento, que vira construção de conhecimento, e de estabelecimento de padrões, na hora que eles tentam representar uma certa ideia da realidade. Então, eu vou fazer uma espécie de comentário crítico, e, ao mesmo tempo, eu vou apresentar algumas mandalas. Espero que isso chegue a algum bom lugar. Em primeiro lugar, a determinação social da saúde, eu vou ler por causa da minha idade. A determinação social da saúde é um instrumento analítico, não necessariamente se vincula a políticas públicas e sociais. Trata-se, sobretudo, de um aporte teórico das relações entre o social e a saúde, que se constitui como uma referência conceitual que pode servir como elemento para configurar tais políticas. O modelo da Comissão dos Determinantes Sociais de Saúde considera dois tipos de determinantes sociais. Aí são os documentos. E, antes de tudo, eu preciso falar que eu estou utilizando aqui elementos de um trabalho que deveria ser de doutorado, mas é de mestrado, de uma das participantes da comissão organizadora, que se chama Elis Borde, que está aqui presente. Eu não vou dizer onde ela está para não deixá-la constrangida, mas ela está visível. Bom, vamos deter aqui nos estruturais, porque, evidentemente, que não vai dar tempo. Eles pretendem mostrar como as sociedades estão organizadas com políticas e programas sociais fracos, acordos econômicos injustos e políticas de má qualidade. Haveria elementos estruturais atuando dentro dos países, sob a tutela dos correspondentes governos, mas também entre países, por efeito da globalização? Não estou aqui me referindo a nenhum país em particular. Estou me referindo a um contexto que, em geral, se situa do lado de baixo do Equador. Ou seja, é um clichê, mas inevitável. Os clichês, a globalização, o que nome dê, ela, em geral, não recebe uma crítica consistente, aparentemente, dessas discussões. Aqui é uma mandala também, que mostra os estados do precariado, que também existe, segundo um autor inglês, que o Bauman, inclusive, cita, ao precariado, além do proletariado. E, às vezes, eles se superpõem. Há mecanismos que geram e reforçam a hierarquia social, mediante fatores contextuais, cultura e valores sociais, políticas públicas de educação, assistência médica, água, saneamento, políticas sociais que envolvem emprego, bem-estar social, postos de terra e moradia, políticas macroeconômicas, como políticas fiscais, monetárias, de comércio e configuração do contexto laboral. Formas de governança, e aqui eu utilizo o comentário do Miagouto Pela Manhã, tem várias palavras que estão em voga, e eu não tenho como não usá-las, governança é uma, empoderamento é a outra, como ele bem lembrou. Quanto aos mecanismos de participação social da sociedade civil, prestação de contas e transparência da administração pública e padrões de discriminação. condições epidemiológicas também, especialmente epidemias que afetam a estrutura social. Temos agora uma nova ameaça feita pelo vetor do Aedes aegypti, que também está veiculando outras doenças, inclusive com essa epidemia aparente de microcefalia no Nordeste brasileiro. Aqui mais uma mandala, que de certa maneira tenta ilustrar como determinados povos, e acho que o exemplo de hoje de manhã foi super relevante, de que maneira podemos lidar com as questões que envolvem saúde em certos contextos, e muitas vezes importando categorias. Segundo o Borde, há discrepâncias entre o relatório final da comissão dos determinantes sociais e o marco conceitual. Na proposta final, há determinantes estruturais distintos dos que foram indicados no marco conceitual. Isso traz sérias confusões no uso dos termos e altera as hierarquias dos esquemas ou das mandalas. O caso é evidente na tipificação hierarquizada dos estratificadores da posição socioeconômica. No marco, distingue-se classe social, gênero e etnia, que envolve, inclusive, questões de racismo, da educação, ocupação e renda, que é configurada pela ocupação, que, por sua vez, é definida pela educação. Cai num certo circo vicioso. No relatório, desaparecem as hierarquias e os termos classe social e racismo. Assim, temos essa versão simplificada e descomprometida. A posição social é descrita por educação, ocupação, rendimento, gênero, etnia, barra, raça. Classe social, estrado social e status social são usadas de forma explicitamente equivalentes, sendo todas subsumidas sob a expressão posição socioeconômica. para se referir às três dimensões weberianas de classe social, classe, status e poder. Aqui, mais um diagrama circular, mostrando, de forma esquemática, claro, as questões que envolveriam os determinantes sociais da saúde. E aí vocês têm ao redor certos verbetes com certas conotações de significado, eu diria, particulares. Aliás, um dos problemas atuais são tantas palavras poderem significar coisas tão diferentes. A mesma palavra pode ser usada de uma maneira, eu diria, conservadora e de uma maneira, eu diria, mais progressista. Inclusive, o próprio progressista e o próprio conservador têm conotações que muitas vezes nós temos que especificar e aí a gente cai numa regressão que pode ser infinita de significado das palavras. Por exemplo, a discussão entre determinantes e determinação. A gente poderia embarcar nessa discussão, não é o caso, mas a gente precisa cada vez mais especificar do que a gente está falando. Na teoria da determinação, uma determinada teoria da sociedade subjacente a uma compreensão sócio-histórica da relação da saúde e da correspondente sociedade. Na epidemiologia que configura a conceptualização dos determinantes e, de certa maneira, a teorização do risco é totalmente vigorosa, apesar da gente poder utilizar, no caso, como foi apresentado pela professora Virginia, risco-vulnerabilidade. Se é que essas duas dimensões, elas são complementares ou se há alguma tensão entre elas. Se há uma ressonância magnética entre elas ou não. Há uma conversão de elementos sócio-históricos em fatores objetiváveis, operacionalizáveis, como variáveis e indicadores para funcionamento em dispositivos analíticos empiricistas, que, em grande parte, é o terreno da epidemiologia. Seja qual o adjetivo que a gente coloque, apesar de fazer diferença, o adjetivo que a gente coloque após o substantivo epidemiologia. Ocorrem apagamentos das complexas dinâmicas na geração de desigualdades ou iniquidades, eu sei que são diferentes os significados, e em termos históricos, políticos, econômicos e sociais. Temos um enfoque funcionalista dos determinantes, no caso, o funcionalismo é a ideia de que existe um nível ótimo que a gente pode chegar em algum momento e ficamos um pouco correndo atrás desse nível ótimo e imaginando que nós estamos indo rumo a ele. Bom, utilizo aqui essa ideia de questões políticas e econômicas provenientes das relações globalitárias, e aqui eu estou usando uma expressão utilizada pelo Milton Santos. Eu, uma vez, pensei nesse trocadilho, pretensão minha de achar que eu tinha, eu, inventado, e aí tudo que a gente acaba achando que faz, no fim, alguém já fez. E aí eu presto a minha homenagem ao Milton Santos, que, aliás, é um dos autores do Paulo Sabrosa, que foi meu professor. Há uma perspectiva de fatores considerados causais, baseados em indicadores sociais, como indicadores de renda, a partir de estudos delimitados nacionalmente. ou seja, a grande questão é de que maneira há um processo mais geral que está atuando como determinante. Aqui mais uma, mais um diagrama circular, que também nos envolve, e aqui tem essas coisas modernas, isso tem um nome, mas agora me escapa, de que maneira você faz o indicador, pelo tamanho das letras, de quanto que a expressão aparece em um certo discurso. O problema é que a gente não sabe que significado essas letras portam. Então, como é que dá para entender, pela frequência da incidência das palavras, o significado que teve o discurso, como se houvesse um ênfase em determinadas palavras, sem que a gente saiba exatamente o que elas estão querendo dizer. É uma coisa que um, enfim, não quero ficar pedante, mas um pensador chamado Cornelius Castoriadis chamava de escalada da insignificância, mas no sentido de falta de significados. O princípio da causalidade aparece como uma razão organizadora do mundo, como uma conexão linear, não complexa, unívoca e indimensionável. Parte-se de um conceito de causa que se alicerça na identificação de eventos estanques que teriam ligações unidirecionais necessárias, específicas, em condições de produzir um desfecho. A gente precisa ter relações de causa e efeito, ou pelo menos de associação, para que isso ajude a gente a ordenar a realidade, apesar dela muitas vezes teimar e não se ordenar, mas aí a gente faz de conta que é o possível. Esse dispositivo é capaz de funcionar a contento no estudo das dinâmicas das doenças transmissíveis, mas se mostram limitados para compreender as complexidades da reprodução social das situações de saúde. como transformar os aspectos intricados da vida social, e acho que hoje o exemplo da aula do Miacouto, a aula da apresentação, da conversa, ele apresentou isso com outras palavras mais poéticas, que eu não tenho essa capacidade. Ou seja, esses aspectos não podem ser isolados em fatores separados, sem perder as correspondentes significações quando se busca os mecanismos causais. De que maneira as pessoas se vinculam? E hoje em dia a gente vive uma certa crise dos vínculos. Cada vez mais o individualismo, não estou demonizando o individualismo, porque ele é uma matriz fundamental para a nossa cultura, mas cada vez mais ele gera efeitos. E cada vez mais os vínculos se transformam em vínculos em forma de redes sociais, em que todo mundo quer ter um milhão de amigos e bem mais forte poder curtir. Há uma descontextualização da historicidade e dos processos de adoecimento. No sistema mundo, que é uma categoria do Wallenstein, em que as coisas todas estão interligadas, não dá para separar, as desigualdades sociais podem aumentar ou diminuir conforme as variações das relações com o mercado global, ou que nome queira se dar, e as respectivas variações do contexto laboral e das políticas de proteção social, de acordo com ditames econômicos e financeiros, que também a gente pode falar de outras maneiras, não venha ao caso. Isso são mandalas culinárias. A gente vive uma época de chefes, onde ao mesmo tempo tem uns que fazem um elogio da promoção da saúde, dizendo que a gente deve comer organicamente, especialmente certas filhas de cantores. E, por outro lado, a gente tem também mandalas que eu não ousei usar aqui, porque a gente está no contexto da saúde, mas que usam, desculpem com a palavra de baixo calão, bacon. Ou pior, torresmo. Claro que, desde que se use com moderação, tudo bem, o problema é, é tanta coisa com moderação, que me dá vontade de dizer, por favor, moderem também a moderação. Excessos do individualismo, que mina as possibilidades dos laços sociais, eu já mencionei isso, e de solidariedade, quanto a um modo de viver, como equivalentes, que se faça jus a pertença a um mundo comum. Ficou confusa essa frase, e agora eu não entendi o que eu quis dizer. Depois, com calma, o Ulrich Beck, que faleceu, mas já esteve na INSP, e não foi por isso, evidente, ele disse, será que somente conseguiremos ser solidários diante do abismo? Claro que ele está sendo, por demais, catastrofista, mas ele estava num contexto completamente diferente da Alemanha, que até tem se mostrado solidária dentro dessas situações, porque passa esses fluxos das pessoas na Europa. A ação sidiosa de indústria de alimentos, tabaco, álcool, sobretudo em países de rendas mais baixas, raramente é abordada no modelo dos determinantes sociais, salvo exceções, como um elemento importante que pode afetar a prevalência e a prevenção de doenças não transmissíveis, especialmente no precariado. Podemos incluir também a indústria de produtos farmacêuticos, que, inegavelmente, tem suas vantagens, não estou aqui demonizando-a, mas as práticas de marketing e de sedução obscena dos médicos, eu não posso falar, porque eu tenho esse diploma também, também não é abordada. E ela pode, de fato, interferir na prevalência e na prevenção de doenças não transmissíveis. Estou me repetindo. A criação de novas doenças, ou a dúvida se são ou não doenças, como o transtorno de déficit de hiperatividade e distúrbio de atenção, e novas medidas hiperpreventivas. Cada vez mais a gente habita no mundo da hiperprevenção, e aí cada vez mais as situações que são consideradas patológicas, apesar de ainda não serem patologias, como, por exemplo, o sedentarismo, que já é visto também como algo já no nível do agravo, e aí tem vários pré-diabetes, a pré-hipertensão, as deslipidemias, que são todas tratadas farmacologicamente, que demandam gastos em saúde. E também há uma difusão de uma saúde insalubre, que participa ativamente das demandas de gastos, que podem desequilibrar os recursos públicos para a saúde diante da necessidade, cada vez mais, de tecnologias. Especialmente as tecnologias de aprimoramento, melhoramento, enfim, para as pessoas que vivem mais tempo, e essa é inegavelmente um retorno de grandes avanços tecnológicos, mas inegavelmente há uma desigualdade, uma iniquidade em quem tem acesso a esse produto, longevidade. Bom, o campo da saúde se tornou um setor de produção e consumo importante na economia globalitária, e aqui eu já me aproximo do final, já é uma mandala mais, eu diria, imponente. Não sei se vocês querem alguns minutos de meditação, mas eu estou reservando isso para o final. Falta crítica ao comportamento de medo coletivo, e quer dizer, ao lado das produções de estudos com risco como elemento fundamental, cada vez mais, junto com o risco, vem o medo. E todo mundo que sabe que quem tem corpo tem medo. Por favor, eu estou usando uma versão mais acadêmica. Porque há ameaças epidêmicas no ar, diante também dessa globalização, aí temos várias gripes, enfim, que já funcionaram como ameaças, e também o documento não aborda as iniquidades étnico-raciais, como bem demonstra a Elis no seu belo trabalho. Enfim, uma crença no suposto poder de mudanças no âmbito da saúde, e a professora Lígia mostrou que não deve-se dar somente no âmbito da saúde, sem mudanças importantes ou coisas parecidas nas relações geradoras de precariedades em termos políticos, econômicos e sociais, pelo menos na medida de ter algum tipo de retorno. Isso aqui também é uma mandala. é uma mandala utilizada como modelo dos determinantes sociais, que foi criado em uma certa época, recebeu algumas modificações, é o esquema circular de Dow, Green e Whitehead, que é de 91, e a pergunta seria, entre outras, se há desigualdades sociais em um certo contexto geográfico, o que está ocorrendo com as dinâmicas sociais, políticas e, sobretudo econômicas, em termos globais? Isso é um problema, eu diria, mais complicado, porque não deixa de ser um movimento dominante e hegemônico, de que maneira a gente enfrenta, ou lida, ou resiste, ou subverte, ou transgride, isto. Bom, essa parte mais periférica, que funcionaria quase como o anel de Saturno nessa mandala, fala nas condições socioeconômicas, culturais e ambientais por fora. parece que não vai muito além disso, até porque é difícil nesse grau de generalidade, mas é onde a gente precisa pensar de que maneira se interfere nas outras, nos outros subconjuntos. Aqui tem uma outra, outro diagrama circular, que é uma versão atualizada por Barton e Grant, que introduz um aspecto externo de um ecossistema global que inclui estabilidade climática e biodiversidade. E embaixo, à esquerda de quem olha, isso é uma dica para vocês, vai aparecer. Vocês vão ver macroeconomia, política e cultura e forças globais. Agora. Agora. Então você tem por fora a estabilidade do clima, o ecossistema global, a biodiversidade, e aqui, ó, eu estou apontando, acho que eu tenho que, se eu iluminar aqui, vocês veem? Aqui. Aparece assim, eu diria, de maneira incidental, transversal, a macroeconomia, a política, a cultura e as forças globais. Eu não sei se isso fosse, se virasse anel de Saturna, melhoraria, mas são problemas, são problemas desses esquemas. E como os esquemas pretendem ser representações da realidade, nós temos que dar um desconto. E muitas vezes eles têm certos direcionamentos que a gente precisa saber relativizar. Bom, para terminar, o momento de espiritualidade. essa mandala, se vocês, claro, quem não quiser não precisa fazer, mas se vocês fizeram esse movimento com a cabeça, assim e assim, e vocês notarem algum movimento na mandala, isso é um indicador que para essas pessoas há esperança. bem, no conhecido estilo do Castiel, nós temos uma bela provocação também, e agora eu queria cumprimentando as participações abrir para as questões que possam ser colocadas para a mesa e no transcorrer do debate eu gostaria já de convidar a ex-senadora Ideli Salvat, que agora se encontra numa secretaria da Organização dos Estados Americanos para ocupar a mesa e num determinado momento nós vamos pedir a intervenção dela, Ideli, se você puder sentar com nós outros aqui, e imediatamente abrir então para os comentários perguntas críticas dessa mesa que tem uma proposição muito inteligente que é perguntar do geral para o específico enfim, para aqueles que têm esperança fizeram assim com a cabeça sobre a interface entre ciência políticas públicas e ação social acho que no título da mesa existe uma intenção não diria uma intenção hierárquica de que a ciência é mais importante que a política ou que a ação social mas uma preocupação de colocar três dimensões da produção social e da vida que são enfim a ação social políticas públicas e a ciência ou políticas ciência a ação social não importa eu acho que o que importa aqui na proposta dos organizadores é essa conexão entre esses três elementos e poderíamos ter outros elementos eu queria deixar aberto isso pretendo fazer um comentário outro mas eu acho que é importante agora a gente ouvir a plateia já que eu tive a deselegância de não assistir por razão de compromisso a apresentação do Eugênio está aberto então para as questões comentários contribuições que venham da plateia temos duas intervenções eu pediria então que os membros da mesa pudessem fazer as devidas anotações caso julgassem conveniente para responder eu pediria que se manifestasse dissesse se identificasse e colocasse a questão ok boa tarde então eu sou Isabel Serra trabalho no Ministério da Saúde na Secretaria de Gestão Estratégica Participativa não sei eu vou tentar falar devagar para me entenderem eu queria parabenizar obviamente os palestrantes pelo que nos trouxeram de informações para que a gente possa trazer para o nosso cotidiano e então eu queria compartilhar com vocês na verdade um destaque que eu acabei fazendo da fala de cada um do doutor Eugênio nesse percurso histórico que ele nos colocou me chama a atenção que ao final colocou alertou para um perigo de desarticular as metas que estão estabelecidas no desenvolvimento sustentável pelo que a saúde perpassa todas eu recentemente estive em um evento onde a organização Pan-Americana da Saúde estava apresentando essas metas e foi dado um destaque justamente para a meta 3 por entender que ela sim falava de saúde e as outras não o que me espantou profundamente e agora quer dizer com a sua fala fico me perguntando se o fato de não ter uma meta vinculada estritamente ou diretamente à saúde nos faz desviar o olhar e perder então a oportunidade de entendê-la como transversal a todas as demais então essa era uma questão que eu queria colocar da doutora Lígia eu depois imagino que a organização compartilha a apresentação isso é muito bom porque muita coisa a gente vai ter que desdobrar aprofundar enfim mas me chama a atenção de cara logo de entrada é uma questão que coloca que é como transformar um problema de saúde em algo que promova equidade social né acho que essa é uma questão hoje para mim muito forte pelo que a gente fica muitas vezes prisioneiro do problema de saúde em si então acho que essa questão nos possibilita sair do individual e entender a saúde pública então como um vetor de fato do desenvolvimento não é é isso para mim se coloca como uma forma de tratar o que hoje é um grande problema para o sistema de saúde público SUS né o sistema brasileiro que é a judicialização da saúde né por quanto a gente entender a saúde como uma questão meramente individual de um indivíduo ela deixa de ser do coletivo e portanto a gente se depara com este problema na gestão que é seríssimo né e por fim né a irreverência eu não conhecia o doutor Luiz Cachiel você não sabe quando ele era mais jovem sua apresentação né ela foi irreverente minhas estruturas estão abaladas não é é mas isso é bom porque nos faz também né nessa nessa misturada buscar não é outras referências não é e aí eu queria falar até porque não só as suas referências né as colocações que Mia Couto trouxe pela manhã mas para mim ficou muito claro essa questão de fronteira não é quando ele traz a questão da linguagem seja ela verbal ou não verbal e como na sociedade ocidental a gente se apega a linguagem verbal né e nós acabamos virando estrangeiros de nós mesmos porque não nos reconhecemos como indivíduos nem reconhecemos o outro como humano então isso nos atravessa de uma forma tal que aí a gente vê todas as incongruências enfim que aparecem acho que entre essas várias interpretações não é que podem ser individuais obviamente não é porque a informação está posta nós interpretamos a partir de nossa história não é mas acho que o importante é a gente buscar algum consenso não é para que a gente tenha respostas mais efetivas no sentido de produzir saúde então de novo a gente tem que fazer um esforço de sair do individual até porque eu carrego minha história e interpreto a realidade como tal para um coletivo acho que talvez o conceito de saúde enquanto qualidade de vida seja um motor capaz de nos agregar pelo menos apesar de as estratégias poderem ser diferentes não é em alguns momentos de qualquer modo acho que a questão assim final se solidariedade combina com abismo não é eu diria que sim e que não isso vai depender obviamente se eu me posiciono eu penso que é a minha vida ou é a vida na terra a depender de como eu olhe isso eu vou dizer sim ou eu vou dizer não combina portanto acho que isso acaba revelando também a ideia de mundo que a gente tem e que muitas vezes a gente por esse essa produção hoje social nos leva a um tipo de pensamento que nos afasta cada vez mais da saúde enquanto ligada a vida e portanto ela tende mais para uma questão comercial eram essas ponderações que eu queria colocar nós temos seis inscritos eu vou dar para você a palavra para duas pessoas senão a gente vai dar mole como a gente deu para o Miyakoto hoje de manhã fizeram várias perguntas ficou na moleza que não conseguiu responder nenhuma ou quase nenhuma o que foi ele brincou depois como foi bom para ele então temos dois e logo depois temos colega não o Mário o Mário é o que está inscrito agora eu diria que se identificasse Mário Hernandes da Universidade Nacional de Colômbia e muito contento de estar aqui nesta mesa porque desde hace varios anos estamos em uma discussão que nos parece foi colocada por vocês pelo menos e apesar que usamos as mesmas palavras como foi mencionado às vezes nós temos sentido significados diferentes e em uma discussão como é que está sendo feita não é possível deixar passar isso porque eu acho que tem a ver com a relação entre ciência política e ação social não é que existe uma ciência que sempre está procurando a verdade que existem alguns políticos de lado que disputam o poder do Estado e existe uma ação social das comunidades isoladas que não escutam os políticos então nosso dever como cientistas é conectar tudo isso eu gostaria então que problematizemos o assunto da seguinte maneira existe correntes de pensamento na ciência que consideram a realidade portanto explicam a realidade com valores diferentes que orientam políticas diferentemente tem relações com a sociedade de maneira diferente e se aceitamos isso teríamos que aprofundar o debate entre o enfoque de visão ação e transformação na saúde vinculado ao velho esquema epidemiológico tradicional dos fatores de risco e desarticula de maneira sistemática a realidade para tentar intervir por frações com o enfoque que eu chamaria de intermediário que eu avanço pelo menos algum que está liderando a epidemiologia a sacção anglo-saxona com esquemas com esses esquemas Whitehead Darkwood Marmode etc e o que nós estamos considerando aqui na América Latina com os processos de determinação social de determinação social do processo saúde doença tensão que implica outro enfoque eu acho que vale a pena aprofundar isso estamos ao princípio numa discussão que não serve para nada é ao contrário eu acho que deixa esclarecer o sentido das relações entre conhecimento político e ação social o elemento mais forte que foi mencionado com toda a clareza pelo Luiz é que não podemos ficar nas esfermas mais próximas porque isso pode controlar obviamente assim são os dependimentos sociais sem afetar sem questionar os ordenadores da geopolítica global que são muito distantes que não são nem mencionados a determinação social faz com que falemos sincero que acontece com o capitalismo contemporâneo como se produz sem nenhuma dúvida mais doença do que qualquer outra coisa qualquer falta de ação da comunidade coisas similares então começamos a organizar um pouco mais a relação a exerciência poder político e ação social nossa colega que está aí meu nome é Mercedes eu sou professora do município do Rio de Janeiro professora de ciências trabalho à noite na educação de jovens e adultos e aqui durante o dia na escola nacional de saúde pública mas eu me inscrevi não foi para trazer a minha voz não a gente tem um trabalho de colaboração o Museu da Vida onde eu trabalhei até o mês passado tem um trabalho de colaboração com escolas de Manguinhos escolas municipais de Manguinhos e aí eu trouxe um pouco a voz de Manguinhos para cá porque eu acho que pode nos ajudar bastante então eu trouxe a voz de alunos da educação de jovens e adultos e uma voz de uma estudante universitária que mora aqui em Manguinhos fazendo análise crítica sobre uma coisa que aconteceu aqui então eu vou ler rapidamente a voz de um aluno da educação de jovens e adultos falando sobre violências que foi o tema de trabalho nosso esse ano diz assim o grande índice de crianças nas ruas aquelas que foram expulsas de casa que fugiram ou que tiveram seus pais mortos essas crianças passam fome frio e isso aumenta as chances delas roubarem matarem ou até mesmo se envolverem com tráfico a criança de hoje é o jovem de amanhã então tudo que não é feito para cuidar dela traz esse horrível resultado agora a voz de um menino de sete anos que escrevendo cartas para as crianças do futuro numa atividade que fizemos morador de Manguinhos ele escreveu o seguinte meu amiguinho do futuro espero que você goste da minha cartinha e espero que o seu futuro seja bem melhor que o meu pois o meu não é bom menino de sete anos de idade falou essa frase e aí no dia oito de setembro faleceu um garoto de 13 anos de idade jogando bola em Manguinhos uma batida policial ele se escondeu numa casa saiu correndo estava jogando bola escondeu numa casa saiu para socorrer uma senhora que caiu na porta correndo também e foi atingido por um tiro e morreu aos 13 anos o Christian essa menina da qual eu vou ler agora a frase dela ela estava tentando escrever alguma coisa sobre Manguinhos a nosso pedido e ela não conseguiu mais escrever depois disso porque ela correu quando eu soube que esse menino tinha sido assassinado ela correu para o lugar e ela escreveu o seguinte no dia seguinte olha eu realmente não me sinto segura a escrever por enquanto e depois de ontem acho que estaremos de novo deixando pesquisadores falarem sobre nós a minha fala certamente só terá importância enquanto vítima não serei eu ou um de nós que vivemos estas violências todos os dias pensando sobre isso serão sempre pesquisadores que jamais colocariam suas cabeças na mira de um fuzil para proteger um corpo já morto foi a própria política pública que nos ensinou o que a polícia faz fomos nós que aprendemos coletivamente a base de muitas lágrimas a importância de não descaracterizar nossa identidade são estas vivências que jamais estarão neste observatório e mesmo que haja nós moradores seremos sempre inferiorizados porque não teremos jamais o poder dos pesquisadores entendo também a importância de um espaço para esta discussão mas todas as vezes que a Fiocruz interagiu com as informações que eu ou Manguinhos produziu foi para outras pessoas falarem de nós vou tentar apoiar no que for preciso mas hoje não meu coração precisa encontrar os argumentos para saber qual o meu papel nesta conjuntura obrigado eu vou dar a palavra então essas três questões temos três uma dirigida a cada um depois um comentário genérico do Mário depois essa intervenção está aberto para a nossa mesa colocar as questões também se quiser deixar para depois sem problema sim pode começar muito específica que se refere que a colega do Ministério da Saúde fez em relação às metas de desenvolvimento sustentável aprovadas em setembro pela Assembleia Geral em relação a onde a saúde se encontraria e os comentários eu entendo que a OMS teria feito em relação a que a saúde está no terceiro objetivo não existe dúvida de que a saúde ocupa a posição terceira mas a saúde está também em todos os outros objetivos o processo de digerir e entender e de conceitualizar para a ação da saúde no objetivo 13 em todos os objetivos ainda está em curso e eu acho que é muito importante discutir eu acho que dizer que só a saúde está no objetivo 13 é um erro implicaria não entender os determinantes sociais na saúde a saúde está em todos está presente em todos os objetivos e o importante no ponto de vista é como trabalhamos com os países com o objetivo de poder apoiar que as ações que vão ter um impacto na equidade na saúde sejam coordenadas de forma adequada entre as ações dos diferentes objetivos que são ações necessariamente intersetoriais achamos que enfoques como saúde em todas as políticas são enfoques que podem favorecer essa ação intersetorial para poder garantir que as ações nos diferentes objetivos possam redundar em saúde e possam diminuir as desigualdades na área da saúde é fácil dizer isso mas nós ainda não temos nem a compreensão de todos os instrumentos que possam permitir a realização desse trabalho de forma efetiva esse é um desafio que todos nós temos e a OMS está trabalhando nisso mas há cinco dias nós estivemos em Genebra uma discussão importante com todos os representantes da organização dos diferentes 150 países do mundo e um dos temas do debate foi exatamente esse como a organização pode apoiar os países para que na implementação das metas de desenvolvimento sustentável se possa ter um impacto na saúde além de uma ação específica no objetivo terceiro estamos nisso agora em relação aos comentários mais gerais eu coincido com todos os comentários que foram feitos o do Mário logicamente nós estamos totalmente de acordo eu pelo menos posso estar de acordo com os diferentes as diferentes apresentações inclusive com os críticos com as críticas feitas ao trabalho da organização eu estou de acordo com o Eurhenne Piar no entanto como eu lhes expliquei a organização tem 194 estados-membros que são os que se sentam nesses organismos do governo e é mais difícil poder alcançar consenso com tantos governos em relação aos diferentes enfoques que existem sobre o tema nós podemos estar de acordo com o secretariado individualmente com esses enfoques para buscar o consenso que foi alcançado no Rio há quatro anos foi uma tarefa muito complicada e eu acho que deu resultados importantes pois assim como a constituição da OMS como eu referia se conseguiu eu acho que avançar para conseguir a saúde de uma forma mais integrada e holística não tudo que nós gostaríamos mas pelo menos é um avanço importante eu acho que agora estamos no processo de tentar apoiar a complementação Lídia Lídia eu gostaria e eu acho que é importante mencionar algo que o doutor Biliar disse no sentido de que como a OMS apoia os países eu acho que é o contrário como os países apoiam a OMS para ou reorganizar a estratégia ou mostrar isso não vem da OMS ver como isso vem dos países dos seus territórios dos seus municípios dos seus departamentos eu acho que é importante considerar isso porque a organização pode dar umas diretrizes gerais mas como são operadas isso são os países que fazem de acordo com os seus contextos desculpem a pergunta que a companheira fez é como transformar um problema de saúde em um tema que promova a equidade bem nós trabalhamos nós trabalhamos nisso e sempre nos fizemos essa pergunta e por que não trabalhamos em aspectos relacionados com a equidade por que partir de um problema a resposta é que por que porque o concreto porque através desse problema podemos construir capacidade para atuar não só para resolver o problema mas para resolver outros problemas adicionais que tem a ver inclusive com as desigualdades sociais então a resposta é que quando eu falo por exemplo de prevalência que aumentou a prevalência dos fatores de risco com obesidade etc a questão é não ficar só nisso é como eu utilizo esse problema como uma porta de entrada para construir essa capacitação e gostaria de reiterar uma coisa isso significa mudanças estruturais institucionais na sua forma de organização na sua lógica de manejamento nos instrumentos de monitoramento e avaliação nos sistemas de vigilância e de informação para poder conseguir isso por que esse problema é o problema que é o que vai me permitir abrir espaços de participação social e cidadã e abrir espaços também nas instituições do governo mostrando que essa é a realidade e contextualizando essa realidade de acordo com o desenvolvimento é uma estratégia que permite a sustentabilidade do processo porque hoje é esse problema amanhã é outro problema então a questão central é como construir essa capacidade para intervir tomar decisões para validar essa teoria na prática e de fato para enfim realizar as coisas muitas muitas graças Cassiano depois vamos fazer outras perguntas e devolvo fragmentos espero que isso em geral eu fico mais me debatendo do que propriamente respondendo então eu vou dizer o que eu consegui pegar essa questão da nossa história com o H que foi comentada eu acho ela fundamental mas a questão é que existem elementos empacotados de relatos que são apresentados para nós e a gente acaba incorporando quer dizer a gente também tem que fazer um movimento de dessensibilização de vários relatos que são eu diria acompanhantes da manutenção desse estado de coisas eu acho que a gente tem que ter constantemente por exemplo cuidados com a própria ideia de risco porque se a gente deixar o risco nos possui ele acaba orientando o nosso cotidiano em que a gente ao longo do dia tem que tomar medidas de proteção até que numa cidade como o em Janeiro são necessárias dependendo dos mapas mentais que a gente sabe de áreas de risco até porque a gente tem que tomar cuidado por aqui justamente então agora outra coisa é essa coisa que eu seja irreverente eu pergunto irreverente eu na verdade eu evito fazer reverências bibliográficas que de certa maneira acabam nos colocando muitas vezes em lugares que eu não vejo muitas saídas dependendo dos conceitos e das palavras que são criados em vários outros lugares e a gente acaba adotando e mesmo quando tenta vamos dizer adaptar eles continuam tendo os efeitos indesejáveis empoderamento é um apesar de haver uma faceta positiva estilo de vida é outro resiliência é outro e eu vou parar por aqui porque senão vai virar eu acho assim há momentos que funciona mas há momentos que também não funciona em termos de eu vou dizer uma coisa que já parece que não tem mais sentido em termos emancipatórios bom esse dilema entre a minha vida e a vida na terra é um dilema crucial cada vez mais a gente vê que a grande meta da felicidade é a felicidade longeva quanto mais a gente consegue viver mais tempo sem que a gente saiba como é que a gente vai ser aos 100 anos ou coisa parecida com isso mas diante da questão da finitude que foi já comentada a gente precisa ter eu diria narrativas menos desencantadas o que a gente tem são narrativas pouco encantadas e nesse momento eu faço referência também ao miaculto eu acho que a relação de narrativas com vínculo anda muito fragilizada bom a gente vive uma época de promessa de felicidade como cenoura cenoura no sentido aquele do burro que vai atrás da cenoura e não consegue alcançá-la muito da felicidade é pensada em termos individuais em termos de correr atrás do sonho que eu não aguento mais escutar que é em inglês em vários idiomas está todo mundo correndo atrás do sonho e na verdade não é sonho é a transformação de algo em meta ou se você transforma o teu desejo que num certo nível inconsciente numa meta e aí a vida se transforma em algo que tem que ser gerido há uma gestão da vida onde certos dados de saúde ocupam o lugar de narrativas cada vez mais as nossas histórias são individualistas e movidas em termos de saúde a saúde ela é uma narrativa muitas vezes conservadora pelo menos conservadora até da sobrevida eu também endosso o que o Mário fez de comentário e eu só queria dizer em relação a ideia de ciência que foi um trecho de um comentário é que é difícil a gente falar somente em ciência que cada vez mais a ciência é uma tecnociência cada vez mais a ciência está agregada à tecnologia e cada vez mais a tecnologia vai constituindo uma subjetividade por exemplo em termos de promoção da saúde cada vez mais há uma promoção digital da saúde a quantidade de gente que usa aplicativos claro para aqueles que têm acesso para ordenar o seu cotidiano em termos de práticas de saúde é uma coisa impressionante a quantidade de aplicativos que tem para você monitorar sono monitorar batimento cardíaco monitorar alimentos se vocês entrarem em algum site que tem aplicativos de saúde é uma festa então eu acho assim a questão é você ter acesso a esses aplicativos às pessoas que estão privadas desse acesso será que essa ideia de saúde é a ideia que é desejável para mim são indagações eu evito saber coisas a meu respeito mas eu sou de uma geração tem pessoas que se orientam no dia a dia em relação ao que os aplicativos dizem qual é o significado desses aplicativos devem as grandes instituições de saúde proporcionarem elas aplicativos para pessoas terem as dimensões da sua saúde em termos digitais essas são indagações que eu não sei ainda responder eu sei que eu tenho dificuldade em usar esses aplicativos talvez coisas da minha geração são dois bom temos quatro pessoas inscritas que eu vou dar a palavra Juliana Marcos Patrícia Gustavo e você Rosana então começamos com Juliana é boa tarde bom primeiro eu queria parabenizar a organização do evento principalmente a Patrícia Gustavo que eu não conhecia está muito bem organizado muito bonito e parabenizar obviamente a mesa eu acho que como todos aqui eu estou muito ainda impactada pelo Mircouto e agora por essa mesa também porque eu fiquei pensando depois quando o Mircouto começou a dizer que a gente a gente precisa conviver com as nossas histórias precisa criar narrativas eu fiquei pensando por que a gente se reúne eu já estava pensando sobre isso por que a gente fala tanto se reúne tanto sobre esse assunto já faz bem mais de 10 anos eu acho que a gente está aqui juntos eu acho que a primeira coisa eu acho que é porque a gente gosta de se ver e a gente gosta de contar histórias uns para os outros e gosta de contar nossas histórias uns para os outros eu acho que a segunda coisa é que a gente também gosta de se deslocar e às vezes ficar desconfortável quando alguém traz uma coisa nova então a gente fica sempre nessa esperança de que quando a gente se vê a gente vai lidar com isso e hoje eu fiquei desconfortável várias vezes o que foi muito bom para mim que a primeira coisa que eu penso é assim eu acho que a gente está num momento de vida que eu pelo menos estou muito impactada por isso porque eu acho que tem um certo desencantamento mesmo acho que tem um certo incômodo quando a gente vê tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e de várias formas quando a gente olha para a Mariana e esse problema com a Vale quando a gente olha para a chacina no interior do Ceará quando a gente em Fortaleza quando a gente olha para Paris quando a gente olha para a Síria a gente fica mesmo incomodado e aí eu fico pensando o que mesmo a gente é capaz de fazer diante dessas coisas sabe porque eu fico eu fico vendo assim como a gente se preocupa em construir saídas pelas políticas a gente cria vários protocolos formulários como diz o Mia Couto vários relatórios que não servem para muita coisa várias discussões que também não servem mas assim talvez porque esses relatórios esses protocolos sejam a nossa forma de contar a história seja a nossa forma de fazer nossas narrativas eu não sei mas eu acho eu queria fazer essa pergunta para a mesa porque eu mesmo não tenho essa resposta como seria um jeito de construir narrativas e talvez seja isso que o Mia Couto trouxe hoje para a gente só a Patrícia para ter coragem de trazer o Mia Couto aqui porque é importante porque ele diz assim olha tem um outro jeito de contar uma história então como será que a gente poderia construir novas formas de lidar com essas coisas a partir do lugar que nós estamos porque está óbvio que os nossos pacotes a forma como a gente está empacotando isso para usar a palavra do Davi não está funcionando porque senão a gente não estava aqui há 10 anos falando dessas coisas então acho que a gente precisa pensar como será que a gente pode empacotar isso de uma forma nova que a gente não tenha que ouvir essas crianças dizendo que não tem futuro essa é a minha pergunta bom seguinte Marcos por favor então Marco eu sou um ser singular Paulo não sou um ser plural para você entender o S que eu não falei Marco é uma brincadeira a mim do Paulo CP do Oxidado Saudável Faculdade de Saúde Pública o Paulo hoje tirou água de pedra a gente antigamente tiava leite mas a água está mais raro ainda não é Paulo então Davi eu fiquei inebriado pelas mandalas e na última você pediu para fazer o movimento e eu fiz e você falou assim se alguém viu o movimento há uma esperança na linha do que Juliana falou que esperança é essa porque eu fiz o movimento então eu tenho esperança mas eu quero que a gente converse que esperança é essa com quem e para que é é e aí na discussão na interface ou nas lacunas ou no gap ou na babel entre ciência política e ação social que a gente poderia trocar para necessidades vitais para a vida como ela é a vida como ela é a política e a ciência a evidência as políticas públicas e a vida como ela é tem uma babel não há um projeto comum você participou lá em São Paulo do congresso da PSP o ano passado o ano número 2012 em que o tema era o público na saúde pública a produção do comum o horizonte comum quer dizer esperança tem que ver com horizonte comum e o horizonte comum não é necessariamente aquilo que é bom para todo mundo mas é a construção de um futuro não é e quando a gente fala em crise talvez talvez a gente seja em crise no Brasil talvez a gente seja em crise no mundo eu queria perguntar para a banca banca? para a mesa e para vocês se alguém está vislumbrando algum horizonte comum porque para ter esperança tem que ter um horizonte comum onde está esse horizonte comum? em torno de que que nós estamos nos juntando para pensar um horizonte comum? um congresso que vem logo ali? é pouco é pouco que horizonte comum que nós estamos nos juntando? e aí pegando o exemplo da política a Folha de São Paulo em 2012 aniversário do estado de São Paulo da cidade de São Paulo 450 anos foi à universidade e perguntou para 10 especialistas quais eram os principais problemas da cidade de São Paulo foi à periferia e perguntou para as pessoas onde elas vivem a vida quais são os principais problemas que elas têm e analisou a política pública municipal também e viu que não havia sobreposição entre elas não havia um horizonte comum para a cidade de São Paulo apenas um dos problemas comuns colocados pela universidade pela ciência empatava com o problema da vida comum e dois problemas só que estavam na política então não existe uma produção de um horizonte comum entre a política pública a vida não é? então eu queria problematizar isso eu movimentei a cabeça como você recomendou eu vi movimento e então há esperança que esperança é essa? que horizonte comum é esse? está certo eu sei a vida disputa entre interesses que são divergentes e às vezes até legítimos essa divergência mas vocês veem alguma possibilidade de construção de objetivos será que são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável o nosso único horizonte comum que nós temos? quer dizer sabe eu queria problematizar que horizonte comum é esse para que tenha esperança e que pense no futuro sabe daria para cada um não pensar na Fiocruz na OMS na ESP pensar um horizonte comum para essa sociedade para o Brasil podemos pensar em três questões democracia estabilidade financeira e inclusão social pode ser um jeito de começar a pensar um horizonte comum mas eu queria que a gente problematizasse a esperança e o horizonte comum para a produção do comum bem agora nós vamos ter a intervenção da Patrícia e eu vou dar por encerrado na pergunta não eu enquanto a Patrícia faz a questão quem quiser se inscrever se inscreve e nós vamos ter que parar são 4h20 vai até 5h então na intervenção então na intervenção da Patrícia ainda tem a apresentação da Ideli eu pediria que nós encerramos as inscrições enquanto a Patrícia fala eu vou começar acho que respondendo um pouco a sua pergunta você tem resposta então levanta e dê a resposta amor aproveitar para não aproveitar para esclarecer porque tem a ver com com o fato das pessoas estarem me agradecendo tanto pessoalmente e eu acho que há uma esperança porque esse evento ter se realizado nessa conjuntura deprimente que nós estamos vivendo no Brasil de desencantamento e de resistência diária a não desistirmos da nossa construção histórica eu acho que é uma esperança porque eu vejo nesse evento muitas pessoas e foi o que eu tentei falar na abertura muitas pessoas a possibilidade de ter reunido muitas pessoas que querem compartilhar uma outra coisa que vai além do que nós estamos alcançando até o momento então para mim isso é uma para mim é uma uma injeção de esperança numa conjuntura sem recursos financeiros quer dizer foi foi a convergência eu acho de uma expectativa de mudança que gerou esse evento não fui eu e aí eu acho importante chamar quando as pessoas falavam o meu nome o Gustavo até veio me alertar para isso eu fiquei me lembrando da história que o Mia Couto contou hoje de manhã do 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 personagem que ia ao trabalho através da família dele né então eu acho eu quero que vocês entendam que cada vez que estão falando o meu nome aqui eu estou com a minha digital representando um grupo enorme que trabalhou não só nós do CEP o Cris que estão aqui presentes depois eu acho que até no final queria que as pessoas se levantassem para a gente para vocês conhecerem o pessoal do Chile a Aurelia a Nelly a Opas Brasília a Regiane a Azurá quer dizer muita gente com esperança que viabilizou esse evento então essa é minha resposta e olhem lá todos esses nomes estão na lista ali no nosso programa porque porque cada um tem valor enorme porque foi inacreditável o que nós fizemos em quatro meses inacreditável então minha pergunta para o Mesa é a seguinte é qual eu não sei se é se não sei se é como e não sei se é qual conhecimento epidemiológico pode na interface com as políticas públicas e a ação social contribuir para a maior justiça social eu não vou nem desenvolver vocês assim está bom? Gustavo bom vou ser breve na realidade acho que Mário trouxe um pouco um questionamento que era um pouco a discussão inicial da mesa em cima de algumas perspectivas epistemológicas em cima da questão dos determinantes determinação equidade social enfim um conjunto de agendas e de processos políticos e teóricos que hoje constituem uma rede não necessariamente uniforme não necessariamente homogênea mas que certamente constitui uma arena de luta e uma arena em torno de talvez distintos projetos de sociedade bom uma das questões que eu queria estar trazendo para cá Ligia trouxe uma questão fundamental que eu acho que está perpassando perpassou a apresentação dela que é a questão do poder poder do processo político e da possibilidade de alargar aquilo que a gente chama tão orgulhosamente de democracia penso que quando falamos de equidade social e articulamos com a concepção ou ideia de desenvolvimento talvez a gente deva desenvolver um pouco mais esta concepção e eu queria ouvir um pouco a mesa nesse sentido porque essa é uma pauta questão do desenvolvimento chamado desenvolvimento sustentável a gente fala critica tem uma perspectiva de uma luta anticapitalista importante será que desenvolvimento ainda nos serve e em que perspectiva atrelado a questão do processo democrático e participativo no conjunto das ações que a gente chama de determinação social da saúde nós estamos na penúltima fala depois galo aí nós vamos encerrar com a fala da mesa bom meu nome é Rosana sou pesquisadora do departamento de ciências sociais da ENSP e eu queria dirigir uma questão para a professora Lígia a Lígia chamou atenção a uma questão que acho que é fundamental que eu não tinha pensado exatamente dessa maneira mas acho brilhante que propostas são renovadas programas novos surgem mas para serem implementados em estruturas antigas em estruturas inclusive que reforçam iniquidades e aí eu queria trazer essa discussão para o aspecto do financiamento é muito claro a dificuldade que existe para fazer convergir os recursos o financiamento para políticas intersetoriais os setores tem um desequilíbrio enorme na sua capacidade de mobilizar recursos e desequilíbrio de poder e não querem abrir mão desse lugar que é um lugar realmente que pode ser vantajoso para alguns setores e extremamente desvantajoso para outros então a minha pergunta Lígia na sua experiência e mesmo na sua reflexão quais as alternativas que você vê para tentar superar essa barreira do financiamento fazer convergir recursos para problemas comuns Galo Marquinhos não ia perguntar mas vou começar pela esperança o meu principal defeito é ser muito otimista o Paulo brinca que eu sou poliana tem aquela coisa antiga eu acho que a gente se encontra num momento muito desencantado mesmo da vida eu acho que a sua pergunta é super importante coisa disso eu acho que o movimento que esse momento aqui por exemplo representa com a vida do Miyakoto com as falas que eu estou escutando aqui e com as coisas que eu estou pensando eu acho que ele é bem significativo disso tem para aproveitar a inspiração poética do Miyakoto tem até uma epígrafe de um dos capítulos do livro que eu acabei de ler dele que é de uma poeta portuguesa Sofia Brenna de Mello Anderson que é maravilhosa que ela fala uma coisa que eu achei lindo no livro dele eu li esse pedaço que eu não conheci eu já li várias coisas dela mas não conhecia que ela fala o seguinte em nome da tua ausência construí com loucura uma grande casa branca e ao longo das paredes te chorei que fala sobre uma ausência eu acho que quando a gente fala de desesperança ou quando a gente fala das limitações do pensamento científico nós que somos cientistas ou das limitações da compreensão nós estamos falando de ausência de alguma coisa que é muito importante para a gente alguma coisa que talvez seja a esperança esperança em tudo na humanidade na tua capacidade de mudar o mundo na capacidade das pessoas de serem solidárias na capacidade de prever um mundo diferente do mundo que está sendo colocado nos diversos cenários que estão sendo construídos mas uma opção pode ser essa chorar ao longo das paredes que é basicamente o que em geral a gente acaba fazendo chora ao longo das paredes chora ao longo das paredes aquela casa branca enorme que não acaba nunca mas há um outro lado que é o lado do desafio que a ausência te traz usando minha conta de novo ele tem um conto que ele fala uma frase que diz assim as mulheres são como o mar a gente sempre as navega a gente sempre se perde e navegar sempre tem a possibilidade de se perder e sempre tem o medo mas ele sempre traz a esperança desde que os caras olharam para o mar e disseram caraca eu vou é isso e é por isso que a gente se casa descasa recasa porque sempre se navega sempre se perde e sempre tem esperança de se achar em algum lugar mas chegando mais na resposta mesmo eu queria dizer que sim eu tenho esperança e muita esperança não é pouca não e não é uma esperança que vem do meu lado do meu defeito de ser otimista mas é uma esperança que na verdade vem da prática da vivência eu já passei por um monte de tipos de coisa na minha vida de trabalho e o trabalho que eu faço hoje ele me mostra muito claramente essa possibilidade de ter um horizonte comum de ter um projeto comum partilhado e de mais do que isso um projeto solidário evidentemente mas mais do que isso um projeto que dá certo eu aprendi muito com a minha mestre Lígia como é que a gente produz evidências de efetividade que sejam capazes de demonstrar que aquilo que você faz seja quantitativo seja qualitativamente necessariamente tem que ser os dois mas principalmente qualitativamente tem a capacidade de transformar as coisas tem a capacidade de unir corações de unir mentes em torno de um projeto comum e de transformar as coisas e não é só um sonho do transformar o mundo mas é uma transformação cotidiana que te aponta essa possibilidade concreta de transformação e acho que nós vivemos hoje dentro de toda essa conturbação mundial algumas possibilidades interessantes se a gente pensar em relação especificamente ao tema que nós estamos discutindo da determinação social da saúde o contexto global que hoje nós temos falando da agenda 2030 dos objetivos de desenvolvimento sustentável da disputa que está em torno desse processo eu sou otimista por exemplo eu nunca vi uma agenda global tão ampla e com tanta possibilidade de radicalização como é que está colocada pelos ODS nunca vi nunca vi e olha que eu ainda não sou um idoso regulamentar que nem o Castiel mas assim estou quase mas nunca vi e eu acho que realmente é uma possibilidade de tensionamento importante se a gente lê lá os objetivos se lê os documentos se lê as metas lógico são as palavras e as nuvens de palavras e a elas tem que dar significado a possibilidade revolucionária é um termo que já quase não se usa é enorme é enorme enorme mas é um projeto de disputa importante projetos são carregados são portados por alguém e o que se consegue de um ponto de vista global em termos de atos de fala de afirmação de alguma coisa eu sinceramente nunca vi nenhum organismo internacional nenhuma agenda com tantas possibilidades contra hegemônio ah vai ser ou não vai ser aí depende da gente aí depende da esperança do projeto comum da capacidade de articulação da capacidade de dar significado ou as palavras como o Cachéu falou da capacidade de demonstrar as evidências de que o que a gente propõe e faz é melhor do que outras formas de propor e de fazer que são distintas antagônicas e às vezes completamente inimigas da nossa forma de ver o mundo mas que sim é possível e acho que isso tem a gente precisa experimentar isso muito no nosso cotidiano volto a dizer eu acho que a gente chora muito pelas longas paredes brancas e esquece que precisamos navegar e que navegar implica em aprender a lidar com o mar com as estabilidades aprender as estrelas os caminhos possíveis e descobrir coisas novas e até morrer e até morrer mas eu acho que aí é que está a beleza da coisa eu tive sábado agora no quilombo de Santa Rita do Bracuí que é um quilombo que fica ali na logo no início de Angra perto da comunidade do Frate que é uma das comunidades que a gente trabalha eram os 10 anos de titulação da terra do quilombo comemoração e era uma exposição muito bonita que foi articulada pelo pessoal da UF da Federal Rural com o pessoal do quilombo do Bracuí que chamava passado e presente e futuro que era exatamente o resgate dessa história desses quilombolas da sua história de resistência lá esse quilombo era um lugar onde chegavam os escravos era um dos três lugares no Brasil onde eles ficavam para se segurar para serem vendidos para as fazendas etc tem um lugar de muito sofrimento mas é um lugar de uma alegria de uma beleza que é impressionante e aí você percebe que o convívio entre a dor e a alegria é um convívio possível é possível você lidar com as mazelas e com as pressões do capital que naquela região tem vetores importantíssimos extremamente fortes resistir a essas pressões sofrer com essas pressões mas mesmo assim construir um projeto de vida vivo a partir da recuperação da sua narrativa da sua história da identidade que aquilo traz para aquele conjunto de pessoas porque o que que liga caissárias indígenas e quilombolas se você pensar do ponto de vista da história de cada etnia dessas o que que liga o que liga é a esperança é acreditar que é possível realmente transformar aquilo e a partir da sua resistência mostrar para o mundo a sua cara e dizer olha é possível um mundo diferente sim e aqui a gente tem elementos para dizer isso então acho que é uma esperança assim Marquinhos Obrigado Galo e agora queria passar para a mesa mas antes de passar para os comentários da mesa eu queria pedir a Ideli que fizesse um comentário do seguinte teor ela hoje se encontra numa representação da Organização dos Estados Americanos e justamente buscando algumas conexões entre como as Nações Unidas digamos das Américas buscando dentro de uma nova Secretaria Geral que é o o o o o o chanceler o ex-chanceler do Uruguai no governo do 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 presidente Mujica organizando aquilo que se pretende se pensa poder ser uma conexão no campo da saúde do social juntando as partes intersetoriais digamos que a a Organização dos Estados Americanos possui e que poderão colocar a disposição de um projeto do desenvolvimento sustentável muito obrigado por ter aceitado de surpresa e delícia ser chamada à mesa a visitar Fiocruz mas como é uma entusiasta tanto quanto o galo mostrou-se hoje palavra para ele obrigado Paulo obrigado pelo convite de poder estar aqui passar esse dia com vocês e eu quero seguir na linha do galo se ele me permite porque já que hoje aqui todo mundo contou um pouco de história eu tenho o direito também de contar um pouquinho das minhas histórias porque eu peguei a revolução o golpe a dita revolução golpe de 64 em Santo André e tive que sair de lá para não ser presa depois virei como a gente não podia fazer política naquela época então a gente participava das comunidades eclesiais de base depois virei líder sindical da minha categoria dos professores fazia greve quando era proibido para os funcionários públicos terem organização sindical fazer greve aí depois virei deputada de oposição em Santa Catarina virei a líder da tropa de choque do Lula no Senado virei ministra da presidenta Dilma e hoje eu estou lá na OEA organização dos estados americanos onde é que eu fui amarrar meu bode é o que eu me pergunto muitas vezes muitas vezes porque a gente tem aquela visão e não é uma visão falsa do que representou a organização dos estados americanos nesse nosso continente nessa disputa ideológica disputa das questões políticas econômicas e sociais no nosso continente e é muito interessante porque assim hoje o secretário-geral da OEA que foi eleito tomou posse esse ano em maio ele é foi o ministro de relações exteriores do Mujica que é o Luiz Almagro e eu sempre costumo defini-lo assim se ele não é bom ele ficou bom com a convivência com o Mujica se ele foi escolhido para ser ministro é porque era bom e se não era ficou da convivência daquela maravilha de pessoa de ser humano que é o Mujica e com todo o seu testemunho sua vivência e sua prática política e por incrível que pareça ele foi eleito praticamente por unanimidade foram 33 votos a favor apenas uma abstenção tendo como lema na OEA veja bem mais direitos para mais pessoas então o lema dele todo foi de inclusão social foi de trabalho de direitos humanos de promoção das políticas públicas de acesso a direitos e na reestruturação que ele já conseguiu aprovar no conselho permanente da OEA foi aprovada agora no dia 30 de setembro foi criada a Secretaria de Acesso a Direitos e Equidade que pelas conversações anteriores à eleição do Almagro tinha mais ou menos ficado claro que o Brasil depois de ter ficado três anos fora da OEA da presidenta ter retirado o embaixador lá de Washington e tal que a gente voltaria e voltaria numa posição numa das secretarias da nova administração então estou eu lá na OEA tentando entender por onde que a gente vai poder caminhar e nesta coisa de por onde a gente vai poder caminhar eu tenho uma uma grande felicidade entende de ter vários brasileiros em postos chaves como é o caso do Guto lá na 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 OPAS como é o caso aqui do Paulo da equipe de vocês aqui na na Fiocruz de ter no Banco Mundial o nosso ex-ministro de portos no BID o Renato Ricardo Carneiro então a gente está buscando montar uma uma rede uma estrutura de brasileiros em postos chaves e eu tenho uma listinha que já já chega quase a 25 que vai nos permitir pelo menos encarar esse desafio de estar em organismos internacionais onde a gente pode buscar fazer um trabalho que corresponda ao que significou porque assim enquanto a OEA patinava a nossa América principalmente a América Latina ela ela derrubou ditadura ela fortaleceu democracia ela fez avanços sociais significativos de inclusão e tal e e a OEA veio meio que de arrasto nisso então hoje que inclusive nós estamos num período assim de preocupação de que a onda possa estar fazendo isto a OEA está lá está na crista da onda está lá em cima com a posição do 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 então é um pouco de a gente poder trabalhar nesta ótica nesta lógica agora neste momento de de tudo que a OEA já faz junto por exemplo com a com a com a com a com a com a OPAS e o que pode ainda né tem potencial de fazer algo em torno de 60 a 70% será com a minha secretaria com a secretaria de acesso a a direitos e equidade por isso que eu quando recebi o convite fiz questão absoluta de estar aqui porque vocês são meus parceiros prioritários entende para a gente poder montar agenda montar projetos e poder encarar né todas estas 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 questões aí que são muito desafiadoras para nós e dizer que também há um uma nova situação com esta questão né de Cuba retornar a OEA então eu eu diria que apesar das dificuldades e de ser a OEA com a história da OEA né eu estou encarando mais ou menos como o o poema do Brecht né que este é o tempo que me deram para viver esse é o espaço que me deram para trabalhar então é nesse espaço e nesse tempo que a gente tem que tocar até porque a luta de classes não acabou né a boa e velha dialética está aí entende da coisa ruim surge a a boa como da boa também surge surge a ruim né as coisas as contradições afloram e e e a guerra de posição né é o tempo inteiro guerra de posição você vai né ocupa aqui ocupa ali perde lá e vai e vai e vai até poder tocar as coisas e e nesta coisa aí da 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 esperança né eu tenho comentado muito o seguinte como eu como eu vivi lá oito anos no congresso nacional e depois mais três anos como ministra de relações institucionais né da presidenta Dilma me relacionando com o congresso eu tenho sempre aquele sentimento de que não tem pior congresso né principalmente câmara do que esse que nós estamos vivenciando neste momento e nunca as mulheres né foram tão afrontadas e é e é interessante que nesse momento quem está indo para a rua para pedir o foracunha são exatamente as mulheres então eu acho que é exatamente esta coisa entende de que os movimentos as questões todas que estão colocadas entende na política na economia no social elas acabam engendrando elas acabam frutificando em opções mesmo quando você às vezes fica assim meu Deus mas por onde que eu vou caminhar vai ter caminho vai ter caminho porque assim a gente às vezes se agonia muito porque o tempo nosso é um tempo muito diferente do tempo histórico é muito diferente o tempo histórico para as coisas irem ou voltarem avançaram e eu sou uma pessoa absolutamente convencida da espiral você vai e vem mas você vai e vem sempre avançando então às vezes a gente se desespera um pouco porque a gente mede pelo tempo da gente não mede pelo tempo da história não mede pelo tempo das mudanças sociais que acontecem então é um pouco nesta linha que eu queria deixar aqui o meu compromisso reafirmado de parceria prioritária porque como disse o Galo é uma agenda se vão fazer é nossa tarefa obrigá-los a fazer essa que é a nossa tarefa agora que é a agenda dos 17 ODS com as suas metas é um baita campo para a gente trabalhar e trabalhar nesta visão de acabar com as caixinhas educação aqui saúde ali e a gente poder integrar isso tudo e dizer que é impossível a gente poder ter equidade nesse nosso planeta nesse nosso continente enquanto 1% apenas da população mundial detém mais de 50% da riqueza é isso que está por trás quando a gente fala em equidade é isso que está por trás então uma agenda como essa do ODS traz esta questão traz isso coloca isso de forma muito estampada muito clara então eu sou otimista sou adulta maior como eles chamam em espanhol e eu gostei hoje eu aprendi mais uma como é que é adulto não idoso regulamentar então eu como sou adulta maior idosa regulamentar entendeu mas com esperança e vontade e garra e gana entendeu de encarar até porque a gente não veio para brincar né eu acho que a gente não veio para brincar o que a gente fez no Brasil em uma década em 12 anos entendeu que transformou gente quando eu penso quando eu quando eu vejo entendeu a capacidade que nós tivemos de inclusão de retirada da extrema miséria entendeu as políticas públicas que a gente deu conta de fazer quando eu penso no que que é um Minha Casa Minha Vida um ProUni entende um Fies um Mais Médicos se a gente fosse desanimar aí a gente não merece o tempo que nos deram para fazer as coisas um pouco é isso muito bom então obrigado Edeli pelas palavras de entusiasmo e inspiradoras vamos então passar para a mesa fazer as intervenções finais dentro do horário ouviu Gustavo e Patrícia bom eu vou apenas opinar sobre a importante pergunta que se fez sobre o horizonte comum eu acho que é muito importante e me parece que a senadora nos inspirou nesse sentido eu eu nesse sentido eu acho que o horizonte comum aunque um país como Brasil talvez possa parecer obvio ou trivial é a equidade eu acho que o horizonte comum é a equidade e a equidade não somente em saúde é certo que o desenvolvimento social sempre se mide através da equidade em saúde o clásico como taxa de mortalidade infantil no diferentes níveis socioeconômicos mas a mí me parece que o tema da equidade é central não somente porque refleja digamos a legítima aspiração da gente mas porque também dá na médula de o que é é o neoliberalismo que é a generação da equidade então me parece que gerar consenso em torno à equidade cujo principal enemigo é a inequidade a explosão de equidade generada por o neoliberalismo e por seu modelo é o horizonte comum é o horizonte comum em Brasil e o que han feito como dizia a senadora en todos estes anos foi precisamente diminuirla mentre no mundo aumentaba casi disminuía não é certo mas é muito mais mais relevante ainda em muitos países que não estão ainda em um processo de mudança como o o Brasil e o tem alguma parte de latinoamérica não é certo e onde ainda até três anos ou quatro não havia incluso consenso em relação ao tema da equidade eu me me lembro hace poucos anos onde ainda desde o campo macroeconômico até o campo social havia que diziam que a inequidade é até necessária para poder generar um nível de competitividade que faça que a economia se impulse por exemplo agora não existe incluso dentro do campo neoliberal não porque não o pensam e não o queram senão porque simplesmente o consenso político ha cambiado a obra de Piketty por exemplo Marx já o havia dito em relação ao capitalismo e a inequidade mas Piketty com uma série de 200 anos uma revisão sistemática que não pode ser questionada demonstrou que esse crescimento econômico capitalista em sua última fase neoliberal gera inherentemente inequidade inequidade no plano da riqueza inequidade no plano do ingresso e consequentemente por a determinação social inequidade no campo social e de saúde por isso eu creo que o horizonte comum tem que ser equidade e ao redor da equidade tem que haver o abordagem do principal determinante social que é o tema do poder o tema político se é que não temos digamos mobilização social e por isso entre o tema de conhecimento ciencia políticas públicas e ação social o tema central é ação social porque é a única que nos vai permitir poder conseguir redistribuição de poder que vai implicar também redistribuição de recursos então eu creo que me gostou muito a apresentação de Ligia nesse sentido porque nos dá esperança nos dá uma visão clara de como se pode conseguir verdadeiramente essas melhorias inclusive contextos em que não são os ideais agora se conseguimos esse consenso político vamos a conseguir muito mais e nessa nota positiva e optimista eu também quero acabar agradecer eu em lugar de horizonte comum quero falar de escenários futuros e eu acho que os escenários dependem de várias coisas mas dentro de elas é a relação entre organismos internacionales de cooperação os governos e os governos governos nacionales e governos territoriales a mim me parece a verdade que eu veria um escenário muito negativo se continuamos na forma como estamos trabalhando há uma abertura grande em termos de teoria de fundamentação de tudo isso que entre outras cada dia se vai enriquecendo e me parece muito importante e nisso acho que vai haver maior crescimento sem embargo se nós seguimos dando respostas creando outros problemas para dar respostas a o que não conseguimos eu vejo que vamos estar perdidos nesse sentido a questão de relacionamentos entre diferentes niveis e ante diferentes dimensiones é algo clave retomo o que diz o doutor Villar no sentido de que o de relaciones de poder e de construção de cidadania e de participação social e cidadana é um aspecto clave mas isso se dá desde os territórios não não é por mandato e então nesse sentido eu chamaria a atenção como nós fazemos para com o que há com o que está disponível fortalecemos para poder lograr esses objetivos que nos temos proposto se nos inventamos no inventamos coisas que não estão dentro da cultura de um determinado território não estão entre outras normatizadas temos que trabalhar com o que está institucionalizado fortaleciéndolo seguro depois vão sair novas coisas e talvez mais importantes isso dá então algo que me parece que é uma pergunta que me faziam em termos de como construir como generar e fortalecer esse processo de transformação social com o que temos em isso a avaliação os sistemas de vigilância de informação é mirar não desde uma perspectiva técnica mas política que eu com esta informação como vou negociar quem tem que ter e nesse sentido entre outras ligo para tratar de dar resposta ou resposta ao menos algumas considerações a o que se perguntava em termos de como a epidemiologia pode ajudar a isto pode voltar a isto mire na discussão sobre evidências a sido eterna e será certo que é evidencia e para quem e para que e em que caso há uma resposta que han dado alguns e é a evidencia coloquial e eu creo que se incorporamos isso a epidemiologia tradicional e é essa que se construiu com a gente como eu decía para poder qual é o significado dessas cifras isso porque a sido isso porque se dá que creen vocês qual seria a solução são até diria eu unhas iniciativas de construção de realidade de reconstruir de reflexionar sobre ela e de devolver digamos com propostas e acções concretas então isso se nós não conseguimos isso quero rescatar de verdade o local sem descontextualizar o das políticas nacionales porque definitivamente por exemplo a OMS pode trabalhar com os governos mas de ali que passa no local não passa nada é dizer dan o reglamento a ordem que se tem que fazer tal coisa mas isso não é o que acontece na prática eu creo que é uma relação bidirecional de reconstrução devolver essa concepção de saúde em todas as políticas por exemplo uma concepção também operativa não somente teórica muito graças e agora para encerrar a apresentação da mesa Luísa Vicastel bom eu vou pelo adiantado da hora tentar ser breve pior que todo mundo começa falando assim demora mas a Patrícia faz uma pergunta pela epidemiologia na sua relação com as políticas públicas com as ações sociais que é o lema o dístico do evento eu acho que é uma história das verdades científicas e a epidemiologia participa dessa história das verdades e eu acho que a gente tem que pensar quanto que essa história de verdades nos redime e quanto há uma história de verdades que nos subjuga se a gente tiver algum critério em relação a isso a gente pode começar a se ubicar ou se localizar então eu acho que essa é uma questão e pensar que muitas vezes se transforma a verdade relativa a uma ideia de funcionamento e na realidade o que o Miyakoto acena é de que maneira há verdades no sentido das grandes perguntas existenciais em relação à vida de cada um e que isso de certa maneira fica num segundo plano como se fosse uma consequência das verdades como funcionamento que é onde a ciência opera em relação ao Marco eu acho que eu não vou entrar num debate com o Galo até porque não cabe mas eu acho que eu e o Marco comungamos de uma perspectiva circuncidada e essa perspectiva nos joga num certo lugar entendeu que talvez não seja o teu mas mesmo levando em conta isso eu acho que a gente costuma operar dentro de um ponto de vista alegórico e aí eu vou também apelar para respostas alegóricas na hora que você usa o termo horizonte a gente está numa alegoria numa metáfora visual espacial da mesma maneira que a gente fala nos cenários ele também tem uma dimensão alegórica que se refere a uma questão visual das montagens muitas vezes teatrais ou do cinema os cenários que são construídos eu não tenho críticas a essas proposições a questão que a gente continua no terreno das palavras e de que significados elas transmitem então a gente muitas vezes é obrigado a ser colonizado por certas metáforas que tem uma dimensão que eu acho opressiva e que define um certo sentido inclusive para as ações e para as políticas então eu continuo nessa dimensão talvez ainda muito teórica mas eu acho que a gente tem que pensar em metáforas transbabélicas ou pós-babélicas porque a Babel já está aí a Babel já está aí entendeu há um diálogo de surdos violentos que gera várias várias coisas então a minha ideia é que se é possível a gente pensar outras alegorias outras metáforas que não sejam tão aprisionantes e nesse caso eu só posso te dizer também numa metáfora que a esperança é equilibrista e depende de cada artista que leva a sua vida porque cada um tem que ser artista para levar essa vida e a gente vai levando entendeu é isso bem olha essas declarações nós vamos deixar para mais tarde está certo eu queria agradecer a atenção de todos agradecer a mesa acho que foi extremamente criativo estimulante para o debate queria lembrar a todos que amanhã às nove da manhã nós temos a mesa produção social da saúde da vida a experiências territorializadas em princípio com a Nila Herédia que não poderá vir já sabemos o Jaime Neira que já está aqui Mário Hernandes da Colômbia e o Ricardo Henriques do Instituto Unibanco com a moderação ou desmoderação do Marco Ackerman então até amanhã às nove horas alexandes 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 alexandes